Oi, eu sou Amy White e você está no Prosa Guiada. Se você ainda não se inscreveu no canal, vou pedir que se inscreva agora, ative as notificações e já deixe o seu like aí pra gente. Temos também o nosso canal de cortes oficial do Prosa Guiada, se inscreva lá também. Pra galera que faz cortes, eu peço que esperem pelo menos 24 horas pra poder liberar esses cortes, tá bom gente? Gente, se você quiser fazer uma pergunta, deixar um comentário ou fazer o seu merchan, acesse nv99.com.br barra Prosa Guiada, o link vai estar aqui fixado. Eu recomendo fortemente você se cadastrar lá, se ainda não se cadastrou, porque nós temos emblemas, o mercado de emblemas e daqui a pouquinho eu vou revelar o emblema de hoje, tá bom? Mas sem mais delongas, eu quero apresentar pra vocês a minha convidada especial de hoje, que é a Márcia Imperator. E aí meu amor, podia ser o Nv69, né? Podia, né? Podia. Acho que tem mais a cara, acho que tem mais a cara. Acho que tem mais a cara. Mulher, eu tô tentando te trazer nesse Prosa Guiada aqui, ó, desde que, desde os primórdios do Prosa Guiada. E por que só me chamou agora? Então, você é uma mulher difícil, não respondia as minhas solicitações, tive que pedir seu contato pro pessoal do Pagode da Ofensa. Mas contatos são tudo nessa vida, né? Pagode da Ofensa, meninos, ó, quero ir novamente, hein? Eu vou pra Campinas agora, talvez mês que vem eu quero ir no Pagode de novo. Nossa, e pá, a gente vai juntar lá, o que que você acha? Demorou, demorou. Fazer um... Vou fazer aqueles meninos tremerem as pernas. Ah, você aprontou muito quando foi lá? Aprontei. Dei pra caramba. Sério? Risada, gente! Mas que coisa... É falar em dei, a pessoa já acha que é outra coisa, né? Imagina, né? Risada, beijinho no rosto. Oi. Você beijou o Leleco ou nem? Oi. Oi. Eu beijei todos. Na boca? Não, né? No rosto. Tá vendo? Quando a pessoa já pensa besteira o tempo todo. Não, mas é porque tem um lá que é beijoqueira agora. Jura? O Leleco. É bonito? Ele é bonito, ele é bonito. Ele beija bem? Você já beijou ele? Beijo, só que ele beijou... Eu beijei, só que foi meio tímido, porque assim, quando... Na época que eu fui lá... Eu não gosto de alguém que beija tímido? Eu acho que ele ficou com vergonha, porque ele tá acostumado a beijar lá no Pagode. E quando eu fui lá, eles não estavam com essa coisa ainda de beijinho e tal, Ai, quando eles vieram no Prosa Guiada, eu falei assim, pô, você beija todo mundo lá e você não me beijou. Então, vamos dar views pro meu canal e eu te beijo aqui. Ai, ele veio te beijar na sua casa. Ai, ele sentou no meu colo. É. Mas tem que ser o contrário, ele é gay? Não. Poxa. Olha ele, Leleco. Macho que é macho, pega a mulher no colo. Olha. Concorda comigo? É, mas eu até acho um charmosinho, assim, quando é tímido. Eu que não sou homem, te pegaria no colo? Imagina ele. Será que teremos mais um beijo hoje no Prosa Guiada, então? Que você sabe? Você beija tímido? Ah, não. Ah, não, eu gosto de língua. Mete a língua, senão não rola. Então, tá. É a mesma coisa que chupar sem botar a língua, sem babar um pouquinho, não? Nossa, é verdade, né? Não, é que eles... Põe o cabelo pra esconder, né? A mão. Ah, mas se não levar um negocinho pra amarrar o cabelo, fica, né? É verdade. Vai fazer um boquete, tu fica, né? Ai, aconteceu isso comigo. Acontece com você? A nossa operadora, assim, se entregando. Olha, se entregando, se entregando. Ai, gente. Até o final do programa a gente vai descobrir muita coisa aqui ainda. É, ô, vamos continuar assim, vamos dar um hidromel pra ela. Só começando. Mas o hidromel, eu vi que tá pouquinho, então tem outra garrafa fechada? O microfone tá abrochando aqui, ó. Tem outra garrafa fechada? Porque eu vi que tá pouquinho. Não, tem três garrafas, né? Pois é, ele tá virando pro seu peito. Eu acho que... Olha aí, que... O que que tá acontecendo nesse negócio aí? Não sei, Fernanda, você quer arrumar pra mim? A Fernanda vai ter que aparecer na sua garrafa. Vai ter que vir aqui mostrar a bundinha. Vem mostrar que você tá com o cabelo amarrado. Hoje não vai acontecer se você me chupar. O cabelo não vai... O cabelo não vai ficar na frente. Dá uma rodadinha. Olha, agora tá firme. Agora tá firme. Márcia, você é de qual cidade? Eu sou de Boa Vista da Aparecida, no Paraná. Não me pergunte onde fica, porque eu não conheço. Eu só nasci lá, minha mãe pariu e saiu correndo, né? E aí saiu correndo pra onde? Pra Rosana, no interior de São Paulo. Ah, então você cresceu em São Paulo. Eu cresci em São Paulo, porque até os sete anos de idade. Depois fui pra Roça, no Rio Grande do Sul, depois Santa Catarina. Ah, então eu não tô errada. Eu sabia que tinha um pezinho no suei, porque esses dias eu vi um vídeo seu descascando mandioca, o aipim. Eu tava em Chapecó. Mandioca, macaxeira, aipim, gente, é tudo a mesma coisa. Tem gente que eu escrevo lá, descascando mandioca. Nossa, sabe pegar na mandioca. Gente, é um alimento. Eu sei, por mais que eu saiba pegar numa rola, mas aquele é alimento. Aí tu fala, ah, tô descascando macaxeira. Não, mas na minha cidade é mandioca. Pô, cara, aipim, mandioca, macaxeira, é tudo a mesma coisa. E aí, não sei porquê, aquela sua imagem descascando lá, a mandioca, que na minha cabeça veio como se fosse aipim, porque eu sou gaúcho e tal. Eu não senti que você tem uma pegada meio de gaúcha, assim, sabe? Mas é só... É, só a pegada. Só a pegada. É, mas eu vou te falar o seguinte, assim, ó, que falando agora uma coisa bem séria. Se tem uma coisa que eu amo, amo, amo de paixão. É não ter que estar nessa casca. Salto alto, maquiagem, arrumada. Amo quando eu tô no sítio, seja qualquer lugar, seja uma fazenda, seja um sítiozinho assim, seja um pedaço de terra. Toda vez que eu vou pra lá, eu volto com a unha cheia de terra, quebrada, o pé todo zoado, porque eu fico descalça. Eu adoro, sabe, capinar, pego na enxada, legal, capinar, plantar verdura, adoro verdura também, entendeu? Já que todo mundo vai pensar besteira do mesmo jeito, não tem jeito. É, tudo, sabe, arrancar feijão, eu já tenho vídeo lá arrancando feijão, tirando milho verde, não tem como. Nossa. Adoro, adoro a vida no sítio, a vida no interior, eu sou apaixonada. Mas você mora atualmente? Em Florianópolis. Que também não deve ser ruim, né? Tá convidada, hein? Quando quiser ir pra lá, às três. Olha só! Olha aí, meninas! Floripa! Prainha! Pra lá, às três, então... Ah, tá. É loira! É loira! O Tico dela acordou e o Teco ainda tá dormindo. Não tô aqui, não tô aqui com a gente. Gente, aqui a gente tá em quatro comigo, que já sou dona da casa. Entendi! Ô, Fê, hoje o seu mic tem que tá ligado, né? Ele tá! Ah, tá, por favor. Ligue, ligue, só pra gente ver as emperas. Ele tá, ele tá, só falando merda. É, eu moro em Floripa. Amo também minha casinha, cidade que eu moro. Moro com uma das filhas lá. Ah, você mora com uma das filhotas. É. Todas adultas já? Todas adultas. Eu moro com a do meio, né? A neném mora na Austrália e a mais velha, que tem o meu netinho, mora aqui em São Paulo. Nossa, é muito louco, assim. Deve ser, ser vó já, né? É, eu tenho 48, né, meu bem? Então, tô na idade boa de ser avó, porque eu posso curtir o meu neto. Assim como eu tive minhas filhas jovem, eu consegui curtir as minhas filhas. E hoje parece que a gente é amiga, tipo... Que idade você tem? 41. É. Ela, sei lá, uns 20 e poucos... É, minha neném é mais velha que ela. É, e hoje a gente sai e ninguém sonha que elas são minhas filhas. Ah, essa deve ser a parte legal. Então é muito legal. Porque, às vezes, você deixar pra ter filho muito velha, tu não curte, né? Tu não... Tem uma parte da... Da vida do teu filho que você perde, né? Tu não acompanha. É. Esse tu aí. Ah, é, das andanças. Às vezes eu falo um uai lá de Minas. É, misturado. Você pega sotaque rápido? Eu misturo e pego sotaque muito rápido. É que... Não é que eu pego muito rápido, mas quando eu viajo, um exemplo. Eu venho pra São Paulo, eu fico um mês... Eu vou pra Minas, eu fico 15, 20 dias. Uma semana que você fica, você já pega. Uai, tem um trem no meu olho, sabe? Tipo, não tem jeito. Tu acaba pegando. E esse tu, não tem como, né? É, quando vê já tá... Daqui a pouco eu tô falando uns tu aqui também, né? É mais bagulhinha. Trilegal. Eu não sei como é que... É que eu não pego sotaque rápido também, porque é uma carioca aqui, né? Mas é mais fácil falar tudo que falar você. Sim, é. Ah, mas aí a gente fala se. Se tá. Se. Ah, se tá bem? É, se tá bem. Isso aí. Mó legal. Já me corrompi com alguns. Trilegal. Trilegal. Faz tempo que eu não falava. Trilegal. Trilegal. E o que eu acho mais bacana de você, Márcia, é que você, apesar de ter trabalhado na indústria adulta já e tal, você fala disso de uma forma muito livre e espontânea, né? Você nunca... Você já passou por aquela fase de meio que tentar negar? Nunca vi você passando por isso. Tipo, ai, não, não quero falar sobre isso. Por que negar uma coisa que todo mundo faz? Até a Joaninha, que é um bichinho tão lindinho, ela faz na sua cara. Todo mundo transa. Só que tem o tabu. Não pode falar de sexo. Não pode falar que fode porque é feio. Cara, se não fosse uma gozada, não existia mundo. É verdade. Tá entendendo? Então, assim, não deveria ser tabu, ser feio, você falar de sexo. Ou você fazer sexo. Ai, porque você transa. Você é puta. Poxa, mas então a tua mãe também é. A minha mãe também foi. É, até hoje, que até hoje minha mãe transa. Qual o problema? Né? É uma... É uma necessidade da gente. O corpo da gente precisa dar uma gozada. De vez em quando e de vez em sempre, né? Quem goza é mais feliz, né? Lógico. Eu hoje tô com a pele linda. Oh, sim. Oh, sim. Então, assim, eu não vejo por que negar. É uma coisa que eu fiz e, pra mim, o que importa, o que sempre importou foi a opinião da minha família. E nem a opinião foi eles aceitarem a minha decisão. Porque eu cheguei e eu falei, eu vou fazer. Que é pra evitar de chegar alguém e falar, ei, sabe a tua filha? Ou sabe a tua mãe? Ah, eu já sei qual o problema. Sabe? Mas, assim, eu não vejo por que. Se, um exemplo, você é garota de programa. Você tá usando o corpo de quem? O seu mesmo, né? Seu próprio. Eu tô usando o que é meu. Eu tenho o que os homens querem e eles têm o que eu quero. Além da rola, né? Concorda? Claro, praticidade e tudo, né? Por que é que eu vou me preocupar com a fulana ou o ciclano falando, ai, você é puta? Ok. Prefiro, né? Como eu falei pra você antes, tem dois tipos de puta, burra e esperta. Prefiro ser esperta, né? É mais ou menos por aí. E como é que é pras suas filhas, assim? Quando que entrou essa conversa com elas? Desde criança. Desde quando eu decidi fazer. Os filmes, eu sempre sentei e conversei. Desde muito pequenas, eu sempre conversei muito abertamente com elas sobre sexo. Tipo, sempre falei, olha, sexo é bom, é muito bom. Mas você tem que fazer na hora que você quer, não é na hora que o garoto quer. Entendeu? Sempre deixei camisinha em casa. Ó, se cuida. Se um dia você achar que você tá preparada, você use preservativo. Eu lembro uma vez que eu tava no camarote, no carnaval, e eu ganhei no camarote uma caixa de preservativo. Eu cheguei em casa, você tem a caixa de preservativo em casa. Eu falei, ó, o dia que vocês acharem que você tá, principalmente que minha filha é mais velha, né? O dia que você achar que você tá preparada, é assim que faz. E elas se sentem, assim, sempre sentiram abertura pra esclarecer dúvidas com você e tal? É, eu acho que santo de casa não faz milagre, né? Então, algumas coisas, sim, a gente conversava. Mas pra realmente esclarecer alguma coisa, a mais velha nunca teve, assim, muita... Como que eu vou te dizer? Confiança, muita... Não sei, não é nem confiança. É vontade, né? De falar comigo sobre isso. Eu tive algumas conversas com a minha do meio e com a neném. Mas não nada muito aberto, assim. A única que agora tá mais envolvida no meu mundo, nas minhas coisas, é a do meio, que mora comigo e trabalha comigo, né? Tipo, gente, ela não é garota de programa, tá? Mas ela cuida da minha rede social, ela que responde lá as mensagens, que são muitas. Eu não tenho tempo nem paciência pra algumas mensagens. Porque, assim, você deve ser igual o meu Instagram. Você olha lá, daí a pessoa carinhosamente tem uma foto ou um vídeo. Tu abre a foto e é uma rola. Ou um vídeo e o cara se masturbando. Aí tu fala, cara, é uma rola mais feia que a outra. Quando eu abro, eu olho assim, eu falo, gente, como que o cara tem coragem de mandar isso pra mim, sem eu pedir ainda? Que autoconfiança, né? Se eu tivesse pedido, eu ia falar, putz, eu pedi, eu tenho que aguentar. Mas eu não pedi. Vêm umas coisas tão feias, amiga do céu. É vergonha, né? Eu imagino. Aguarda dentro da calça, né, amor? Agora é a hora que eu pedir, você manda. Bom, galerinha, eu sei que a conversa tá maravilhosa, mas o pessoal aí do meu Instagram agora, quer assistir o resto? Entra lá no... Prosa Guiada, YouTube do Prosa Guiada. Vem, gente, que a gente vai continuar só no YouTube agora, tá bom? Só no YouTube. Beijo, gente. Tchau. Agora bora continuar, porque senão o pessoal do YouTube vai achar que eu tô dando tchau, né? Não, gente, fica aqui, pelo amor de Deus. É só no Instagram dela, tá? Continui. Então, você concorda? Tipo, tem umas coisas tão... Como que eu vou te falar? Tão ridículas, né? Falando bem o português. Pode aparecer na câmera também, porque é bonita. Essa cabeleira aí, olha o cabelão dela, gente. Tem umas coisas assim que eu falo. Eu não fico tirando foto da minha perereca e mandando pras pessoas. Eles iam gostar. Eles iam adorar, né? Mas não é assim. É, eu acho que já tá mais do que na hora deles entenderem, porque toda mulher que vem aqui, que trabalha com conteúdo adulto... E as que não também, porque as meninas, né? Meninas, vocês já devem ter passado por isso também. Tipo, não tem nada a ver com rolê e do nada... Recebe rola. Toma rola. Do nada, tipo assim. É. O que que passa? Imagina o cara tá passando na rua. Eu imagino que ele deveria pensar isso. Pô, as pessoas tão ali na rua. Você sai mostrando... Tira a rola na rua assim e sai mostrando? Pra mim é a mesma circunstância. Não é porque tá na internet que você pode mostrar uma rola não solicitada. Não solicitada, né? É a mesma coisa quando você vai em podcast, em alguns podcasts assim, né? Que tá mais... Fala assim, ah, se você gostar muito, mostra a teta. Tipo, você sai mostrando a teta aí na rua, né? O quê? Gente! Não, é uma zoeira deles, né? Falaram isso já pra você? Não, mas é pra plateia. Às vezes o animador que vem, né? Aí ele fala, galera, quando você... O humorista que contou uma piada que não foi muito legal, você... Bate palma. De dó, né? É, isso já é o vídeo, já é o vídeo. Se a piada foi legal, você bate palma e dá um gritinho. Se foi muito legal, mostra a teta, entendeu? Mas é uma zoeira. Aí só dá os humoristas lá se puxando, né? Pra fazer a piada. É, pra mostrar a teta, né? Eu posso mostrar a minha teta aqui? Opa, mostra aí. Vai lá, Fernanda, mostra, mostra. Mostra aí. Só tem que mostrar na câmera. O de top. É tetinha natural ou é silicone? É tetinha. É natural? Ah, então o povo vai gostar, porque só tem silicone na praça, né? É, natural tá em falta, né? Tá escasso, tá escasso. Mas é pouco, é pouco, é pequeno. O dela é silicone, né? Porque é o tamanho da teta dela. Natural também, filha. É a abundância dela. A abundância também é grande. Vamos falar lá do começo, então. Você disse que... Vamos voltar, a gente já foi sem filme. Vamos voltar, né? A gente já tava em filme. Ah, mas o podcast é assim, é. É só pra dar uma instigada na galera e pra saberem como você chegou até o ponto dos filmes. Eu cheguei andando de Uber, de carro, de táxi, de ônibus. De ônibus. Gente, ele é muito engraçado. Eu falei que... Eu falei, pode perguntar o que quiser. Sem sair da saia justa, mas às vezes... Eu deixo... O Serginho Malandro foi um que eu deixei ele totalmente sem graça. Ah, então esse podcast eu vou ter que assistir, porque olha, o Serginho é todo, né? De querer dar umas... Inclusive, o Serginho tem que vir aqui, hein? Porque ele me prometeu. Vamos recobrar essa... Serginho é tão grande. Essa promessa dele. Ou eu já pego contato dele com a Márcia, que ela deve ter também. O Serginho e o França. Hã? O França é o que faz junto com ele na podcast. Ah, sim, sim. Aham. É, mas o França... Coitado, quase nem falou naquele dia, né? Porque o Serginho... Não, até que falou bastante. Eu roubei o moletom dele. Ah, é? Ah, temos uma pessoa que rouba o moletom aqui também. Ah, nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Isso aí está... Fake news. Ai, meu. Ela não roubando jeans, tá bom. Ai, jeans eu nunca vi. Só um moletom mesmo. Você disse que assim que você nasceu, vocês foram pra Roça, né? Então você cresceu... Não, não, não. Quando eu nasci na Roça... Ah, foi o contrário. É, eu nasci na Roça e fui pra Rosana. Meu pai foi trabalhar na Camargo Correia. E aí, de lá que eu saí com sete anos, pra Roça. De novo. De novo. E como é que era a vida lá? Onde? Na Roça. Normal. Tu acordava um horário que hoje, às vezes, eu não tô nem indo dormir ainda. Tipo, quatro, cinco horas. Quatro e meia, cinco horas da manhã. Tratar porco, tratar galinha, ordenhar as vacas. Deixar o leite lá pra mãe fazer queijo ou vender o leite. É isso, molhar a horta, às vezes. E aí, quando tá querendo clarear o dia, vai pra Roça pra aproveitar enquanto o sol não pega forte na cabeça. Trabalha até não aguentar mais. Almoça embaixo de uma árvore. Muitas das vezes, quando é longe de casa, não tem como ir em casa. Leva a marmita. Almoça embaixo de uma árvore. Dá uma descansadinha. Lá não tem ar-condicionado, lá não tem ventilador. Se tiver vento natural, tudo bem. Se não, tô. Ralou, então, hein? Muito. Eu, literalmente, nasci rebolando na vida. E posso te falar uma coisa? Eu não tenho, assim, nenhum tipo de arrependimento ou de reclamação. Ai, meus pais me levaram pra Roça. Cara, eu acho que o ser humano deveria aprender, desde que se entende por gente, a fazer qualquer coisa na vida. Porque não é porque hoje eu ganho dinheiro fácil, né? Como dizem, que não é tão fácil. Às vezes é, mas às vezes não. É que eu não saiba ganhar dinheiro de outra forma. Se eu tiver que limpar um carpete, limpar uma parede, eu sei fazer, sabe? Eu só não faço hoje porque eu não preciso. Mas eu sei fazer. Então, trabalhar na lavoura, pra mim, maravilhoso. Como eu falei no começo, comecei falando amo, adoro. Na época, a gente meio que reclamava, ai, eu tenho que ir de novo pra Roça. Tipo, o sol tá muito quente. Piolhenta pra caramba, eu tinha muito piolho, menina. Só de lembrar a coça. Nossa. Mas aí a sua manhinha lá, catava os... Ela tacava vinagre com azeite na cabeça da gente. Que eu não sei pra que é o azeite, né? Mas o vinagre... Pra hidratar. Pra hidratar o cabelo, é. Pra hidratar. E as latinhas de neocídio, que ninguém sabe do que eu tô falando agora. Mas tinha umas latinhas, assim, que era neocídio, chamava. Deve ter ainda. E era um pozinho, que tinha um buraquinho. Da minha mãe apertava aquela latinha, fucu, fucu, fucu na cabeça. A gente enchia aquele pó e tacava uma touca pra abafar os piolhos. Gente do céu, eu tinha muito piolho. Mas não ardia, não? Não arde? O vinagre, sim. Mas o neocídio, não. Porque era um pozinho, né? Só que daí os bichos começavam a correr na cabeça e ficavam loucos. Ai, meu Deus. Os bichos não têm piolho, não, gente. Mas é que de falar no bicho, parece que estão na tua cabeça. Nossa. Agora eu tô nos cansando aqui. Tu tinha piolho também? Eu tive uma vez. Uma vez? Tive uma vez só. Mas quiseram cortar meu cabelo. Mas eu também peguei uma vez só, mas foi até os 30 anos. Eu tô até agora aqui de piolho. Eu peguei uma vez só, mas foi até os 30 anos. Nossa. Menina, o bicho se procria de um jeito que eu não sei não, viu? Muito louco. E as lêndias que ficam no cabelo? Hum, é, então. Eu já peguei também. Eu lembro da minha mãe catando as lêndias, que tem que pegar assim e... E até os pontos... Não, eu tinha tanto piolho que eu ia assim na minha cabeça. Eu achava o bicho e eu pegava e matava. Nossa, meu Deus. Mas era uma época assim de pobreza extrema. A gente não tinha direito nem onde morar, não tinha direito o que comer. A gente comia o que plantava. É carne, a gente comia o que a gente criava pra matar e comer. Não tinha, né? Então, assim, tem a gente que fala, ai, que porco. Não, hoje os filhos da Luana Piovani tem piolho. Toda criança, tipo, tá num lugar onde tem várias crianças. E na época era, parece, uma epidemia. Era uma epidemia. As escolas, as crianças viviam cheias. Aliás, eu não quero nem pensar quando a minha espécie é minha que tiver idade pra ficar. Mas tu tá sujeita. É menina? É menina. Ah, então, o cabelão, filha, tu tá sujeitando, vai... É, então... A idade ela tem. Vai fazer quatro. Ah, então espera que daqui a pouco o piolho chegue. Ai, meu Deus. Vou dar sempre de toca, então. É. Filha, dope lá, dope lá. Espero que o piolho chegue com ela uma hora. Mãe, eu trouxe um amiguinho. Ai, meu Deus. É, uma das vezes que eu peguei, eu lembro também que foi... Aquela, a gente empresta escova de cabelo, né, pra colega e tal. Não, mas o piolho, ele pula, né? É, se tu encostar um fiozinho pelo fiozinho do cabelo, ele passa pra você. Ele cai na tua roupa, ou uma toalha que tu empreste. Aqui, se eu tô com piolho, cai aqui, tu senta aqui, tu pega. Que bicho miserável esse. Não adianta. É como pulga, é como... Né? Se o teu cachorro, por exemplo, tiver pulga e ele for na casa do vizinho, ele vai passar pulga pra casa do vizinho, hein? Yes. E aí, você ficou na roça até quantos anos, mais ou menos? Eu saí da roça mesmo com 21 pra 22 anos. Ah, você ficou bastante tempo mesmo lá. Você tem irmãos? Nós fomos em seis. Três mulheres e três homens. Minha mãe gostava de dar. Mas é dos mesmos pais? Sim. E olha, se a gente pensa em pegar nossas avós lá, que eram 14... Elas davam de mãe, né, porque era 14, 15. Tinha mulher com 16, 17, 18 filhos, né? Davam demais. Mas é que na época era aquela coisa, né? A mulher não podia nem ter um orgasmo, né? Eu acho que não, mas era aquela coisa de se arruma que eu vou lhe usar, né? Então, acho que eu não sei se gostava de dar ou se era... A gente tá na melhor fase do mundo, né? Porque a gente pode gozar à vontade, né, gente? Então, eu acho que isso que é o mais importante da evolução humana. E como é que foi a sua primeira vez? Foi? Você demorou? A primeira vez foi eu abrir a perna e a gente... A tua foi diferente? A minha foi diferente. É, foi bem parecido. Foi bem parecido. Não teve chupadinha, não teve... É, poxa vida, não tinha chupadinha. Não tinha chupadinha naquela época, eu acho, né? Não lembro ter sido chupada até os 30 anos. Sério? 30 anos? Ah, até perto dos 30. Eu não lembro ter sido chupada, não. Não dá pra ter, mas nem um alô ali. Ah, um alô. Opa, tudo bem? Na roça, ninguém chupa. Ai, meu Deus do céu. Não. Mas tu chupava maneiro. Não chupava, não sabia que podia botar boca, não tinha noite. Sério? O dia que eu vi uma rola, a primeira vez que eu vi rola, tá certo que eu vi cedo, né? Porque eu casei cedo, porque eu fugi de casa. Ah, boi. Mas a primeira vez eu achei que o cara era aleijado. Falei, gente do céu, tem duas bolas aqui, tem um negócio, uma cabeça, uma boca. Eu olhei pra ele e falei, tu é aleijado? Nunca tinha visto zero. Não, foi a primeira vez que eu vi, né? E não tinha internet naquela época, então tu não tinha como saber. Sem ver, de fato, né? Internet, naquela época, eu acho que era pra milionários, só se tivesse. Então, como eu perdia, né, a virgindade na cidade, aí o rapaz já sabia chupar, já dava uma... Então, eu não, fui lá na roça mesmo, então não tinha chupadinha, não. Nem, nem, nossa, gente, era aquele negócio mesmo de... Subiu a saia. Se arrume que eu vou lhe usar. Subiu a saia, botou, acabou. Vira de ladinho. Então, o seu primeiro orgasmo deve ter demorado horrores. Não, eu fui saber que podia, que era uma coisinha, que não era só uma coceirinha, que era uma coisa que você podia ir até o fim com quase 30 anos. Loucura isso, hein? Já tinha minhas três filhas, já. Mulher! Porque se ninguém te... Um exemplo, né? Vou citar um exemplo, uma coisa assim que eu nunca falei em entrevista nenhuma. Digamos que você ainda não teve o teu primeiro orgasmo. Coitado. Não sabe o que tá entendendo, bicho. Não, aí o cara, ou o teu marido, que era o meu caso na época, vai pra cima de você, aí ele começa a transar, você vê que tá gostosinho, mas tu não sabe que tem um ápice maior, um êxtase envolvendo que você pode chegar lá, né? Que você pode... Aí ele vai, 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 e daqui a pouco ele goza. Você acha que você também, ele parou o teu orgasmo. Porque a mulher é aquela coisa, é a continuação pra ela conseguir ter um orgasmo, tem que continuar. Ou lambendo, ou tocando, ou, né? E aí o cara para você, para o orgasmo. Ah, pronto, o sexo é isso. Até chegar um ponto que um cara chega e fala, não, peraí. Tu ainda não é por aí, não acabou ainda, né? E te mostra que você pode, sim, ter algo muito melhor do que você achava que era. Que é o tal do orgasmo. E ele vai e te leva até esse... Esse ápice, esse clímax, né? Esse clímax, que era a palavra que eu tava tentando achar. Que você treme as pernas e você fala, chama o Samu, porque eu vou morrer. Mas é, porque pra mim o orgasmo, não é aquela coisa de horas metendo. Meu Deus, tem cara que começa e mete, 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 mete. Quando ele vê que ele vai gozar, ele segura. Ai, não. Aí ele vem de novo e mete, 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 segura. Quer se mostrar, né? Não, na terceira segurada, na terceira segurada eu falo, ou você goza ou você vai morrer na punheta. Acha que eu sou o quê? Só um buraco que você tá metendo ali? Ah, por favor, né? Nossa, não sei de onde que eles tiraram isso aqui. Será que foi dos filmes? O melhor orgasmo? Mas eu acho que nem nos filmes. Nos filmes só muda de posição, porque tem que ter, né? Mas eu, nos filmes, eu gozava na hora que eu queria. É, mas então, você, uma das coisas que a galera mais curte dos seus filmes é que você... É a minha gozada. Era a sua gozada real, né? E eu quero que o vizinho se foda, porque em casa eu gozo assim também, cara. É a minha gozada. Por isso que quando a minha filha tá em casa, eu procuro nem levar ninguém, nem gozo. Se é pra gozar meia boca... Nem vai. Nem vem. Então, é... Mas é isso. Aí eu... As pessoas acham que tem que ficar duas, três... Cara, deu dez minutos. Deu vontade de gozar? Estoura esse champanhe, goza, deixa o leite escorrer. Eu não sei de onde que eles tiraram que tem que durar cinquenta e cinco horas. Não. Não sei por que que os caras acham que tem que durar duas horas e meia. Também não sei. Também. De onde saiu. Também não entendo. É que eles acham que você vai achar que eles são mais machos se eles aguentarem duas horas metendo sem, né? É, dá um intervalo em tira, ela chupa um pouco, sei lá. Mesmo assim, né? Mesmo que se te faça um trabalho em duas horas... Mas um exemplo, se você... Se ele tá em você, tá metendo, e você tá... Aí tu fala, não para. Tu não quer que ele pare pra você. Porque você vai até... Eu, por exemplo. Se o cara tá me chupando, tá numa coisa gostosa ali, eu falo, não, para. Se tu parar, eu te dou... Não quer tomar um soco, continua. Não, para. Geralmente comigo eles são obedientes, eles não param. Eles cansam o queixo, mas não param, entendeu? E aí tu quer... Porque o orgasmo feminino, né? Ele começa e ele vem ler uma sequência. Se parou, volta tudo de novo. Aí tu vai começar do zero. Daqui a pouco você já cansou. Se começa a se masturbar, o dedo cansa, a mão cansa. Já tá demorando mais pra ter um orgasmo. Se você aproveita o primeiro, ele é mais rápido. Sim, os subsequentes são mais rápidos. Agora, se você ficar segurando, 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 vai demorar, vai prolongando. Aí tu vai perdendo a sensibilidade, vai ficando um chato e... Assando e... Vai ressecando, aí tu fica no cuspo, acaba o cuspo, seca a boca e... E aí? Entendeu? Então, eu acho que o orgasmo é isso, cara. Deu vontade? Bora. Relaxa, se quiser de novo. Se tiver, se não, eu prefiro uma bem gozada que me deixe mole do que dez que eu fali, e aí? É, verdade. Que hora que vem a poderosa mesmo? Qualidade melhor do que quantidade, né? E você ficou casada quantos anos, assim? Oito. Oito. Foi demais, até. Demorou demais. Ela, oito. Quero nem lembrar quanto tempo eu fiquei. Era bem naquele estilo. Vira de ladinho, só pra engravidar mesmo. E aí quando é que te deu um estalo, tipo, mano, não quero mais essa vida, preciso sair disso. Quando a gente brigou pela primeira vez, na frente das crianças, eu vazei. Já não gostava. Já tava... Até a tampa. Aí brigar na frente dos filhos, não, né? É. Não rola. Eu vazei, peguei pra ir embora. Pegou as filhotinhas e... Eu não quero, eu não gosto nem de imaginar se eu não tivesse caído fora, se eu ainda tivesse do lado daquele homem até hoje. Que desgraça. Eu seria uma velha. Eu seria uma velha. Não que hoje eu não esteja, né? Mas assim, eu ainda tô gostosa, eu tô comível, né? Boa, boa. Mas acho que eu seria uma velha que nem eu ia querer me comer. Que na época, com 21, 22 anos, eu já me sentia uma velha. E pensar que tantas mulheres vivem essa realidade, né? De não saber até hoje o que é um orgasmo, de viver um casamento assim, que tá lá, sei lá. Ou de não saber que elas podem se arrumar, que elas podem ser lindas, mesmo estando casadas, né? Acham que é aquilo, é lavadeira. Levanta, faz café pro marido. Cara, eu fico indignada de ver os casamentos que a mulher tem que... Colocar o café na mesa, o marido chega e senta. Ela fala, amor, pega tal coisa, pega tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. A mulher faz dez viagens da pia até a mesa. O cara não pega nada. Aí ela vem e ela ainda serve. Fala, vem cá, ele é teu marido e é teu filho. Teu filho bebê ainda, né? Porque filho adulto você não serve. Comigo não rola. Eu acho por isso que eu tô solteira há tantos anos e não quero saber de casar tão cedo. Se eu casar, já sabem. Você que quer casar comigo, se não der vontade, sirva seu prato sozinho, pega sua toalha quando for pro banho. Se esquecer, beleza, pode até acontecer. Amor, esqueci a toalha. Tudo bem, eu entrego, mas poxa, cara. É realmente. É muita falta de sensibilidade, porque a mulher já faz tudo em casa, né? Tipo, quando não tem empregada, ela faz de tudo e ainda tem que ficar servindo? Ah, não, por favor. Não, também acho... Sem chances, sem chances. Não vira, não. Nossa, não. E aí você foi pra cidade ou o que você fez quando você... Aí eu fui embora pra Floripa. Fui trabalhar de garçonete de bingo. De bingo. Na época era permitido, né? Passou, né, por... Depois fui ajudante de cozinha de restaurante. Depois babá. Cara, fui babá de um capetinho. Ainda bem que eu não lembro nomes pra eu não citar nomes. O moleque era tão capeta que ele tinha uma espadinha de brinquedo. E às vezes eu tava arrumando as coisinhas aí que eu tinha que arrumar, né? Roupinha e coisa. Ele chegava e enfiava aquela espadinha em mim, assim, ó. Ou na minha perna, ou na minha costela, ou na minha barriga. Cara, a vontade de socar aquele peste era gigante. Mas eu era uma babá boa, viu, gente? Eu falava, amor, você não pode fazer isso. Cai fora daqui! Não, olha... Aí, cansei. Falei, não, não quero mais cuidar filho dos outros. Não quero, chega. Não é pra mim, não dá pra mim. Aí fui trabalhar de faxineira. Por isso que hoje eu pago pra limpar minha casa, que eu não tenho saco mais. Já. Já limpou tudo que tinha pra limpar, né? Limpei todos os banheiros que eu podia limpar na vida. E aí, quando que você entrou aí pra TV? Como que te descobriram? Como que te acharam aí? Então, tu acredita que eu nunca procurei. Eu nunca fui atrás de nada. Tanto que eu não vim atrás de você, né? Você que foi atrás de mim, né? Tá, meu bem. Não, eu nunca fui atrás, assim, de televisão. Nunca foi o meu... Nunca foi um sonho seu, né? Não, nunca foi o meu desejo de... Até hoje, eu falo, se rolar, rolou. Se não rolar, não faço planos a longo prazo. Tem gente que fala... Ah, e o que você pensa em fazer quando você para? Não sei. Não sei. Quando chegar lá, eu paro pra pensar. E agora? E agora, José? Mas, por enquanto, não sei. Eu tô curtindo... Eu curto hoje. Eu não sei se amanhã eu vou estar viva. Eu posso acabar aqui, descer a escada ali, cair, bater a cabeça e capotar? Não, a gente não sabe. Quando chega a tua hora, meu amor. Tu vai tomar um guarda, você afoga e morre. Não tem jeito. Então, eu vim pra São Paulo pra escapar de um relacionamento lá de Floripa, que tava meio conturbado já. E aí, eu vim pra São Paulo. Na época, eu vim pra trabalhar na noite, numa boate com uma amiga minha. E aí, eu fiquei, acho que uma semana nessa boate. E ela me convidou pra ir fazer o Super Pop. Fazer aquelas primeiras fileiras ali do Super Pop. E aí, eu fui. E, nisso, eu conheci um menino que trabalhava lá na emissoria. Ele passou o meu contato pro João Kleber. Só que aí, nessa parte aí, eu fiquei uma semana... Desculpa, deixa eu falar exatamente aqui. Eu vim pra trabalhar na boate com ela, só que, de início, eu não fui pra essa boate. Eu fiquei porque eu não tinha coragem. Imagina, eu saí lá da roça, pra faxineira, pra trabalhar na zona. Porra. Um salto, né? E aí, eu fiquei nisso. Eu fui, eu ia assim, tipo, conheci as pessoas. E eu ia em programinhas pequenas de televisão, assim, sabe? Tu ia em plateia e tal. Aí, teve um programa que chamava Alegria, Alegria. E eles me achavam bonito, que eu tinha o corpinho naquela época. Pra eu dançar. Aí, eu dancei uma meia, duas de vez nesse programa. E aí, depois, eu fiz o Sérgio Malandro. Porque eu trabalhei com o Sérginho na época. Você chegou a trabalhar com... Trabalhei. E aí, eu fui pra essa boate. Aí, eu fiquei, acho que uma ou duas semanas, eu fiquei no máximo, não fiquei muito tempo antes de começar a gravar, né? Fiquei, cheguei lá. Cara, me sentia tão mal. Eu me sentia tão mal. Ah, é? Por quê? Porque, imagina, você tá num puteiro onde tem as putas espertas e as putas que chegaram agora e não sabem como funciona o negócio, né? Eu tô falando puta, cara, mas eu acho uma palavra tão feia. As garotas. As garotas. Eu acho uma palavra tão feia. E eu não sei por que eu tô falando puta. Perdão, as garotas de turma, as primas aí, perdão. E aí, eu me sentia mal, porque eu falava, tu ficava assim, né? Daí, eu me sentia mal, porque os clientes que já chegavam, as meninas mais espertas, já iam em cima dos clientes, já ficavam. E eu ficava esperando que alguém viesse até mim. Então, eu ficava me sentindo como você chega num supermercado, tem vários tipos, várias marcas de produto, de um único produto, tem várias marcas, você escolhe. Não, eu quero aquela marca. Eu me sentia um saco de feijão podre lá na prateleira, né? E aí, eu falei, cara, isso não é pra mim. Isso não é. Ficar aqui não é pra mim. Aí, eu sei, mas tinha que ficar, porque eu não tinha nem o que comer, né? Tipo, eu era obrigada a ficar. E aí, ela me levou pra fazer essa fileira do superpop. E o menino que trabalhava lá, ele pegou o meu contato. E nesse meio tempo, quando eu saí, eu fui trabalhar numa casa que chamava Jardim América, na época. Mas era uma casa chique. Que ia só pica, que eu não vou falar nomes aqui, mas... E é só... Né? Homem... Tá? Danata. São paulistana mesmo. E aí, eu fiquei um tempo nessa casa. E nesse meio tempo, o menino passou o meu contato pro João Kleber. Aí, eles entraram em contato comigo pra eu gravar um... Um programa com eles, que chamava... Flagrante. 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 Aí, nessa época, eles me chamaram, eu pedi um tempinho. Eu falei, putz, porque eu recebi um convite pra... Como eu me inscrevi pro primeiro BBB... Nossa, o primeiro BBB! Pro primeiro. Eu recebi um convite pra fazer o hipertensão. E aí, eu fui pro Rio de Janeiro pra fazer os testes cardíacos, né? E tal, pra fazer a hipertensão. E nisso, eu gravei figuração no Zona Total. Nessa mesma semana, eu gravei figuração no Zona Total. Só que a gente não gravou a hipertensão. Porque o BBB2 entrou uns dias antes. Entrou, acho que, uma semana antes do programado. Então, a semana que eu iria pra hipertensão, tipo, ia gravar a hipertensão, não ia passar. Aí, a gente não gravou. Aí, quando eu voltei de lá, esse pessoal da boate falou que tinha um cliente da boate que gostou muito de mim e queria me levar pra viajar. Nada mais, nada menos que parou isso. Que, quando eu voltei de lá, uma invejosa falou, ah, ela foi pra Paris Cidadonard. Era tudo montagem, as fotos dela. Na época, a internet não era tão potente, né? Era o Orkut ainda da vida. Eu perdi todas as minhas fotos. Não tinha muito, né? Não tinha muita coisa. E aí, eu sei que eu fui, eu fiquei um mês em Paris. E aí, quando eu voltei, aí eu fui gravar o flagrante. Só que aí, no dia, chegamos, aí eles falaram, não, não é. Eu falei, você vai gravar o teste de fidelidade. Você grava? Eu falei, ó, se vocês me falarem como é que é. Ah, é assim, assim, assado, tenho testado, papapá, tem que beijar na boca, tem que ficar de calcinha. Eu falei, olha, não tenho namorado e não tenho vergonha de ficar nua. Na época, né? Hoje em dia, eu tenho, gente. Aí, fui. E fiquei aquela porrada toda lá e fiz sucesso. Você ficou quanto tempo lá? Ai, sei lá, um ano, dois? Nem lembro direito. Eu sou ruim com data e com nome. Mas era tudo real mesmo, assim. Vamos deixar lá. Pega uma água pra ele, por favor. Agora eu quero aquele negócio. É, a deixa foi essa, tá bom, gente? A gente já volta. Cadê o hotel? Ai, meu Deus do céu. A cara, a cara. A gente queria fazer igual o João Kleber. Segura aí! Para, para, para. A gente tem que pedir pra abrir, mas não vai conseguir. Não, não é que eu pedi que você abri um novo. Ai, não, vai estragar suas unhas, hein? Eu falei que tinha pouco naquela garrafa. Você pode saber o que tem naquela... Já acabou? Você pode falar, cara. A tua voz vai sair ninguém. Fala mais alto, por favor. Deixa eu ouvir. Gostaria de frutos armelas que está aberto. Nossa, ela fez um... Gostaria de frutos armelas que está aberto. Aberto. Está aberto. Pode ser o que está aberto. É, mas o problema é que se gostar quiser mais. É só tem aquele restinho ali. Mas daí, enquanto isso, ela leva pro menino, pro segurança abrir, entendeu? Entendi. Cara, eu sou muito inteligente. Eu não faço planos a longo prazo, mas eu penso a longo prazo, entendeu? Você é muito prática mesmo, né? Olha. Ih, você sempre foi desenrolada assim? Ou foi a vida que foi? Ah, ela já colocou tudo pra mim. Ela vai abrir o outro, gente. Tá, mas peraí. Por que tem que pedir pra abrir o outro? Porque é difícil de abrir. Vai quebrar a unha nossa. A unha dela é gigante. Gente, é um negócio, viu? Que a gente tá precisando de homem aqui. Você é homem que possa... Só pra abrir a garrafa, tá bom? Só pra isso. Porque pro resto... Deixa eu tentar. Deixa eu tentar. Olha. Ela entrega tudo, minha gente. Ela, Brasília. Ela entrega tudo. Enquanto isso, vou dar uma bisoiada no chat, lá ver o que vocês estão falando. Mas lembrando... No quê? No chat, ao vivo aqui. Vamos ver que a... O que é o Arara tá falando aqui? Mas lembrando que você pode ter garantia de ter sua mensagem, sua pergunta lida. Inclusive, tem mensagem lá, tá? Olha aí, ó. Já teve um esperto que já mandou antes de vocês aí. Qual é a mensagem? Nv99.com.br Barra Prosa Guiada. Vamos ver o que mandaram aqui. Você manda pra mim no... No WhatsApp. Gente, eu me empolguei tanto conversando com ela aqui e esqueceu... Antes de ler a pergunta, Márcia, eu vou te mostrar o nosso emblema. O que é esse emblema, gente? É uma arte que fazem... Inspirada nos convidados. Olha! Ai, que fofo! Olha você! Olha os peitão dela, gente. Quem é essa aí? É você! Mas eu não tô com os peitos de fora, gente! Mas ele pegou alguma... Quem fez isso? Foi o PH Freitas, tá? E o código pra resgatar esse emblema é Imperato. PH. Por que o PH não me avisou pra eu vir de tetão de fora? Bom, se você quiser... Qual é a arte desse negócio aqui? O que você tá por baixo da blusa aí? Vamos falar pro pessoal que faz esse negócio aqui, ó. Ô, galera, por favor. A mulher não precisa de homem pra abrir as coisas, não. Faz um treino mais fácil de abrir, por favor. Fica um feedback aí pro... Pro Felipe Meade aí, tá? Como que é? Felipe Meade. A mulherada tá querendo abrir... Não precisar de homens pra abrir a garrafa. Não é sua calça que a gente quer abrir, não. A gente quer abrir a garrafa do seu produto. Que cara, vou te contar, ó. Ó, mas ela conseguiu, né? Ó, tá, meu bem! Rainha da porra toda! Vamos lá, que agora a gente vai brindar. Eu vou te servir. Esse negócio não pode encher a tátua, senão tá bêbada, deixa a garrafa aqui. É melhor não arriscar mesmo, né? Saúde, din-din. Muito! Então, pra você que quer resgatar esse emblema, vocês têm até as 19h30 de amanhã. O código é Imperator, tá? O nosso artista pega freitas. Então, acessa nv99.com.br barra resgatar. E aproveite, porque nós temos aí um mercado de emblemas. Resgate o seu. Vai saber quanto vai estar valendo. Claro que o meu é de graça, né? Eu tenho um bode que é parecido. Acho que eles pegaram uma foto minha em algum lugar, sei lá. Aí ele fez o negócio diferente. Eu tenho um bode parecido com esse. Com esse negócio, sim. Geralmente eles pegam alguma foto, assim, pra se inspirar, pra fazer arte. Pode mandar direto lá pro meu WhatsApp, viu? Porque se eu sair daqui e não tirar meu WhatsApp ainda, eu processo esse programa. Nossa, não! Não, nós não podemos ter processo. Já tá, calma. Já tá, agora. Então, voltando da última pergunta que eu já respondi. Eu já dei a resposta, entendeu? Então, assim, bora. Dá sequência nas perguntas aí, vai. E depois do teste de fidelidade, qual foi o próximo... O próximo... Do teste... Do teste eu comecei a fazer as revistas, né? E entrei pros filmes. Ah, as revistas. Ai, me conta como que é a época das revistas, né? Porque... Era boa, né? Era boa, né? Era uma época que as revistas escolhiam você e pagavam pra você sair na capa. Agora as meninas que... Hoje em dia... Hoje em dia as meninas escolhem as revistas e pagam pra sair na capa. Cara, teve um dia que eu saí na Sexy Premium, né? Saiu duas capas minhas no mesmo... Na mesma edição fizeram duas capas porque as duas ficaram perfeitas. Não conseguiram escolher entre uma e outra. Vamos fazer as duas. E aí, passaram-se os anos. Deve ter uns... Cinco anos por aí. Alguém da editora entrou em contato comigo, né? Ah, porque a gente tá pensando em colocar você na capa da Sexy, não sei o quê, e parará, e pororó. Aí eu falei... Ah, legal! A gente pode conversar sim, né? Quanto é o cachê? Não, não, não. Você tem que pagar. Eu falei... Ah, é? Só por curiosidade. Quanto? Trinta mil. Eu falei... Oi? Falei, desculpa, meu amor. Mas eu não fui acostumada a pagar pra sair em capa. Nossa, gente. Que isso é um valor de um carro, né? Eu não sou acostumada a pagar nem pra entrar em balada. Imagina pra sair em capa de revista. Por favor, né? A que ponto chegamos, né? A que ponto chegamos. A que ponto a internet nos levou. É, tem... Porque na época vendia. Filme locadora. Né? Vendia revista na banca. Vendia jornal. Autografou muita revista. Muita revista. Aí você fazia shows de dança, né? Eu fazia show de striptease. Então as revistas ajudavam a fazer show, né? Tipo, ajudava você a vender show. Só que, um exemplo. Quem não é da mídia, um exemplo. Se você... Não, você é da mídia. Ela quiser fazer uma capa de revista. Ela vai, ela faz. Por um mês, ela vai ser a capa. Por um mês que vem, já não é mais. Já é outra pessoa. Ou ela aproveita esse mês pra tentar recuperar os 30 mil que ela pagou. Ou ela... É. Aí, hoje em dia, acho que todo mundo... Poucas pessoas não sabem ainda que se paga pra estar nessas capas, né? Então... Até playboy, né? Eu não sabia, por exemplo. Você não sabia? Ah, mas eu não sei quem é do meio... Porque, geralmente, quem paga pra sair ali na capa é porque trabalha, de alguma forma, com conteúdo adulto. Ou faz programa e tal, né? Tudo bem. Mas, porra, 30 mil? É. Aí, vai ter que ser carinho o programa, né? Foi o que pediram pra mim, né? Eu não sei se quiseram enfeitar muito o pavão porque era mais imperato. Não, não é porque... Acho que, mais ou menos, esse tempo aí, ou um pouco mais... Me abordaram também. E acho que não era nem 30 mil. Acho que era 40 mil. Eu disse, não, obrigada, querido. 40 mil, não. Acho que, ó, pra mim, foi mais caro. Porque eu acho que não era tão famoso que nem você. É pra você. Te deram desconto direito no filme. A mesma coisa que os anos passaram, eu parei de fazer filme. Porque eu fiz só uns, né? Porque eu passava fome. Eu falei, eu fiz os filmes pra parar de passar fome. Comprei meu carro, comprei minha casa. Terminei de criar minhas filhas. Eu falei, pra mim, tá bom. Essa grana que eu ganhei, eu jamais ia ver na minha vida, assim, sabe? No montante. Acho que nem a minha vida inteira eu iria ganhar a grana que eu ganhei, né? Fazendo os filmes. Não fiquei rica, gente. Não fiquei milionária, tá? Pode me chamar, me pagar. Ah, bem, que eu ainda tô precisando de grana. Mas aí, um tempo depois, a Brasileirinhas foi vendida, né? E o novo, o dono da Brasileirinhas, um tempo depois, não, me encontrou numa balada. Não, eu quero falar com você. Vai lá no meu escritório, não sei o quê, papai, papai, papai. Tá bom. Então, fui, né? Pensei, eu quero ver qual é a proposta dessa vez, né? Só que eu pensei, eu fui com uma proposta, eu falei, né? Aí, cheguei lá e ele me mostrou, né? O escritório, papai, era em outro lugar e tal. Eles venderam o nome, né? A razão social e tal, o nome de fantasia, mas o escritório mudou, né? Me serviu um cafezinho e tal. Aí eu falei, ah, legal. Vamos lá, vamos pro que interessa. O Paz me riu, né? Aí ele, não, porque os seus fãs, todo mundo pede pra você voltar a gravar, porque a gente recebe muitas mensagens, muitos pedidos pra filme seu. Porque ele me colocou assim, cara, quase batendo a cabeça na nuvem. Pensei, a proposta vai ser razoável quanto elogio, né? Quanto ao desejo das pessoas de assistirem filme novo meu, né? Ah, então. Aí eu falei, tá, mas e aí, né? Chega logo no que... Ah, eu pensei em 3 mil por cena. E você faz a direção do filme, demora, tu entra, 3 mil. Falei, oi? 3 mil? Ele tá olhando aqui, eu falei, é pegadinha, né? É pegadinha, tem câmera, é algum lugar aqui, vai ter câmera. Aí ele, não. É, eu pensei em te oferecer 3 mil. Eu falei assim, vem cá, tu acha que eu tô passando fome? Tu acha que eu tô passando fome? Aí ele, ah, mas desculpa, eu tô te ofendendo. Eu falei, tá. Falei, meu bem, 3 mil eu ganho em uma hora entre quatro paredes onde ninguém tá me vendo. Tem uma pessoa me vendo. Não é o mundo, não. Hoje em dia, se você chegar com 50 mil, a cena, eu não faço. Eu falei. Aí ele, nossa, não sei o quê. Ai, mas pensa com carinho. Eu falei, enfia esse dinheiro no... Falei. Ele, nossa, mas você tá mandando... Falei, tô. Tô. Nossa, assim, é que eu tô pensando, tô ligando na cara da pessoa. E levantei, saí. Levantei, saí. Ele veio atrás de mim. Nossa, desculpa. Eu falei, cara, tá maluco? Nunca. É, porque era outra realidade, né? Ah, mas por favor, né? Pegar uma pessoa que ele chegou... Não, que... Primeiro, se tinha muitos pedidos pra eu fazer filme, quer dizer que ele ia vender bem. Né? Aí, quer dizer, pro bolso dele, tudo bem. Pro meu bolso, nada? 3 mil, a cena? E daí eu fazia a direção e ia entrar e fazia a cena. Ah, por favor, né? Meu amor, eu sou tua amiga até hoje, mas essa é a tua proposta. Impossível. Isso aí foi há quanto tempo atrás? Ah, acho que tem uns... Sei lá, é que eu sou ruim de data. Mas acho que uns 5, 6, 7 anos... Você é tipo eu, então. Eu também sou, assim, bem ruim de data. Vou ler a mensagem que mandaram lá antes. Ah, velho. O Fleur... Oi, Márcia, sua linda. Sou fã do seu trabalho e ele me ajudou em muitos momentos solitários. Risadinhas. Manda um oi para o André e faça a minha noite mais feliz, Emy, sua linda. Tudo bem? Tudo bem, querido. Adoro seu trabalho também e somos fãs de podcast e temos uma comunidade sobre os programas. Poderia mandar um beijo pra nós? Claro! Mas qual que é o nome da comunidade que você não falou? Não entendi. Então, André, pra sua noite não ficar sozinha é só chamar a gente. Nossa, tem dinheiro aí. A gente pode deixar sua noite muito mais feliz. Olha aí, ó. Com a Márcia eu abro uma exceção. Ó, tá vendo? Beijo, André. Um beijo, beijo. E aí, se você quiser mandar sua pergunta também, nv99.com.br barra prosa guiada. Que ela vai mudar pra nv69. É, eu acho que no caso do prosa guiada seria uma boa ideia, né? Seria uma boa ideia. Porque, ó, eu vou dar um salve aqui pra vocês que estão mandando várias perguntas no chat, mas como a gente tá tentando estimular vocês usarem a plataforma, só citar o nome de vocês. Tô vendo que vocês estão mandando várias perguntas aqui. Um salve pro Rodrigo, Max, Jaque, Jaquel. É isso? Jaquel? Talvez seja a abreviação de Jaqueline, não sei. Ele quis falar Jaquelo. Jaquelo! O seu parente do Cebolinha é Jaquelo. Silvio, Pablo, Danila. Ó, temos mulheres aqui também. Danila? Danila. Interessante, né? Diferente o nome. E ela te ama. Essa aqui eu vou até, né? Eu amo essa mulher tão verdadeira. Ai, obrigada. A galera aqui presente no chat, valeu, gente. Tá? Comprem as suas Sparks e manda mensagem lá. Manda... Não manda nudes, manda mensagem. É, rola a gente já... Ah, se você pagar pra mandar nudes, a gente também é. Não, se pagar a gente olha. E a gente finge até... A gente faz avaliação aqui. Eu tenho um plano com a Fernanda que a gente avalia a rolas. Eles pagam pra gente, a gente faz uma avaliação, dá notas. Olha isso. A gente tem esse projeto aí. Não, a gente olha e se a rola for muito feia, a gente dá uma nota boa de 5, 6. Depende de quanto pagou, né? Depende de quanto pagou. Não, gente. Aqui, vamos combinar, né? Assim como tem perereca feia, tem umas rola que, por favor, né? Tem umas rola bonita. Tem. Mas se eu não pedir pra mostrar, não mostra. O que é uma rola bonita pra você? Ah, aquela rola que tu pega assim, tu lambe, tu quer... Aquela rola bonita, bem feita, sabe? Blustrosa, né? Blustrosa. Blustrosa. Agora, deixa eu te falar uma coisa. E a rola dura, né? Ah, por favor, né? Não, porque meia bomba, nenhuma rola é bonita, por favor. Meia bomba ninguém merece. Agora, por que que também tem cara que ele chega e ele acha que ele vai te encantar falando que a rola dele é rosinha? Ah, e que tem 20 centímetros, né? Não, mas... Nem se fala... Oi! Oi, eu tô falando de tal. É oi 20 centímetros. Eu não sei qual o tamanho que é 20 centímetros? Quanto que é 20 centímetros? Eu também, mulher. Eu nunca... Sempre perguntava qual o tamanho dela, eu fico... Tem uma cena aí pra gente ver qual o tamanho que é 20 centímetros? É grande, 20 é grande. Não tem, menina. Deve ser isso aqui. Isso aqui? 10 centímetros é isso? E dois disso dá isso? É, acho que é por aí os 20 centímetros. É razoável, se souber usar, né? Mas não adianta ter 20 e não souber usar, né? Mas vale um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão, né? Às vezes um pequenininho faz cócega e o grande... Então pra você não tem que ter essa coisa de se... Não precisa ser rosa, não... Não, cara, uma vez louco pra mim comer e ficou enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Eu falei, cara, eu não quero. Ai, mas a minha rola é rosinha. Falei... E daí? Taguei. É porque eles têm essa pera da buceta rosinha, né? Então, de certo, eles acham que a gente... Ai, teve um dia que um cara... Ele escreveu pra mim, assim, que era pra eu fazer clareamento anal. O quê? Que afronte! Não gosto de com preto, meu amor? Vai comer com rosa! Oxi! Mas ele falou na rede social. Nunca ficou comigo, nunca tocou em mim. Mas ele mandou lá na rede social. Ai, posso te dar uma dica? Você devia fazer clareamento anal. Anal e vaginal, fazer clareamento. Clareamento íntimo. Ah, clarei o cu dele, pô. Pois é. Ele deve ter clareado o cu dele. Senta você numa bacia com bicarbonato de sódio aí pra ver se... Cara, eu me sinto tão bem com minha buceta pretinha. Ai, que bom, que bom. Porque tem muita essa coisa, esse estigma, né? De que, ai, o pornô que incita a mulherada a querer ter buceta rosa, e blá, blá, blá. Porque tem uns caras que entram numa aspira, assim, e começam a escolher demais, é porque, né? Mas aí... Não passa na fruta, eu acho. Mas aí, tem que ser assim. Começa a comer demais, é porque ele gosta de ficar de quatro mostrando o fiofó dele pra mulher, o fiofó rosinha, né? Não, por favor. Você já comeu muito cu, Márcia? Não, porque eu meio que me nego, assim, não. Ah, você não... Não, porque eu... Porque diz que aparece muito cara, assim, né? Que gosta de levar... Mas eles perguntam antes, né? Eles perguntam antes, o que você gosta de fazer, se você faz tal coisa. Um exemplo, teve essa semana um cara que ele perguntou se eu era dominatrix. Aí eu falei, o que que é ir? Tipo assim, é bater nele, é chutar... Eu começo a risada. Uma vez eu saí com um cara que ele gostava que eu... Ele de quatro andando, gatinhando, e eu chutando, xingando, fazendo... Cheirar meu tênis e tal. Eu começo a risada. Eu começo a risada. Eu acho assim, gente, desculpa, não é tirar sarro, porque eu acho que cada um tem a sua fantasia, né? Tipo... Isso pode excitar a pessoa. Mas a mim não excita. Eu acho engraçado, começo a risada. Eu não sei. Pra mim, o sexo, ele é mais carinho. É mais chameguinho. É mais beijo. É mais cheirinho. É um cheirinho bom. Não cheiro de costura, pelo amor de Deus. Mas é, porque tem uns também que você fala assim, começa a chupar ali, você fala, filho, vamos pro banho. Porque de vez em quando dá uma lambida debaixo pra cima, é bom, se tiver limpo, né? É gostoso. É, por favor, né? Excita, mas tem que estar pelo amor. Por favor, né? Vamos lavar, ó. Eu não sou fã do Arthur Aguiar, mas ele deu... Tem uma coisa... Ó, achei uma coisa pra qual ele contribuiu pra esse BBB. Ele ensinou a lavar o cu do jeito certo. Não, é isso aí, ó. Não sou fã, não tava torcendo pra ele, mas nisso aí ele mandou bem. Lavem as bolas. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu agora, a gente mudou de pano pra manga. Já que, né? É. Eu acho que eu, no final, tava torcendo pra ele ganhar. Porque de tanto que os outros tentaram derrubá-lo, ele se ergueu. Jade Picon foi uma, filha, que ela queria a resposta dela, e ela foi, e ela queria a resposta dela, se fuu. Bem feito. Eu votei umas mil vezes pra ela sair. Ah, é? Eu gostava do Jade, sabia? Ah, que? Gostava? Uma nojenta tojada. Se achava a melhor bolachinha do pacote. Ah, por favor, não. Ah, novinha, pobrezinha. Novinha, ela tem que aprender na vida dela. Aí chegou... Ah, porque eu vou doar o prêmio. Por que não doou antes de entrar lá? Por que ela tem que vir? Ah, eu dei um milhão e meio pro meu irmão. Ah, filha, doa, então, pra uma instituição. O teu irmão já é rico. Pelo que ela fala. Eu acho que, assim, cara, a pessoa não tem que chegar falando, ah, eu já sou milionária. Pra quê? Curte a sua vida, curte o seu dinheiro, seja humilde, seja simples. Aí a galera dá uma brincada também, né? Com o fato de ela ter todo mundo, sabia que ela tinha já grana. Não, tudo bem. Mas ali ela foi muito nojenta. O dia que ela colocou, eu e você no paredão. Filha, aquilo ali não é... Não, ela achou que ela tava plantando uma árvore de ouro, ela tava plantando uma árvore de bosta. Pra mim, não é a atitude que você tem que tomar. Ainda mais em rede mundial, porque, meu, por favor, né? Uma televisão como a Globo, ela vai me fazer aquele papel? E quem veio atrás dela foi tudo a um por um, filha. Um por um. E eu votei em todos pra sair. Todos eu votei pra sair. Todos. Olha que eu não sou de ficar vendo BBB e votando. Não sou. Mas ali, cara, eu falei, não, não é possível. Pra que massacrar o menino? Se ele traiu a esposa e ela perdoa, quem tem que cuidar disso é ela. Quem tem que se preocupar com isso é ela. Não é? Não somos nós aqui fora. O que eu não gosto no Arthur é que eu acho que ele se colocou muitas vezes num papel vitimista. Eu acho que ele se aproveitou dessa coisa, assim, que... Não gosto de gente que se fica se fazendo de vítima e pra mim ele se fala... Ah, pô, você viu ele no dia 101 do BBB? Não, não vi. Ai, vou dormir, porque já que falam que eu dormi o programa todo, eu vou dormir... Pô, é o último programa, todo mundo se encontra. Tudo bem, mas o que ele fez de ruim pra derrubar alguém na casa? Ele só se fez de vítima. Ele usou, ele não se fez, ele se sentiu vitimizado mesmo, porque assim, cara, o que sapatearam na cabeça desse menino, sapatearam, não, sapatearam demais, sapatearam demais. Eu não gosto de falsidade. Eu venho aqui, se eu não gostasse de você, se eu não tivesse gostado, vai falar, galera, desculpa aí, mas... Lógico, eu até chuparia você. Não, brincadeira. Eu sou uma pessoa que se eu não gosto da pessoa, eu não vou ficar lambendo, mas eu também não vou virar as costas e falar... Ai, que... Tipo assim, me fazer de amigo na frente e atrás meter o porrete, que era o que acontecia. Pra quê? Como eles mesmos falavam, o Brasil tá vendo. O Brasil tava vendo. E às vezes colocavam, ele falava uma coisa de uma maneira e distorciam pra ficar um... Tipo, ele falava um coelhinho e transformavam isso num elefante. Você tá entendendo? É que às vezes você via com os olhos que você gostava da Jade, você não via a parte dele. Eu não era fã dele também. Não sou fã dele. Não sou nem, muito menos de Jade e da outra galerinha que foi vazando. Agora, ali... Eu simpatizava com a Jade, mas assim, que eu gostei muito foi o Scooby. Pra mim, Scooby PA. A Lina, eu gostava da Lina também. Gosto ainda, né? Porque... É. E o Gustavo achava engraçado. Na verdade, ali, todo o processo de erro dos outros participantes foram pequenos. A Lina, ela pecou em colocar o PA no paredão, enquanto... É, aquilo lá, ela deu uma mancada grande. Deu... Ela só foi líder porque o PA teve a ideia, o PA e o... E o DG e o Scooby. É. Só porque os três deixaram ela ganhar, porque ela já tava ali... Ela não ia ganhar nunca aquele líder. Ela não ia ganhar um líder sequer na casa. E ela vai e me coloca o PA? É, aquilo lá foi mancada mesmo dela. Porra, ela deu um tiro no próprio pé. Por favor, né? Então, assim, ali foi muito... Então, o resto das coisas... Não vou nem condenar, mas aquilo ali foi o que tirou ela totalmente do jogo. Ela não devia ter feito aquilo. Mas, deixando pra lá, desejo que todos estejam bem de saúde, tirando o menino, né? Pois é, você viu? Eu fiquei bem abalada, assim, quando aquilo aconteceu. Tanto é que... Olha, sinceramente, eu sempre coloco cinto agora. Eu não colocava, eu não usava o cinto no banco de trás, no Uber. Confesso que eu era descuidada desse sentido. Eu ainda não uso, mas... Agora eu entro no Uber e eu já... Não, eu ainda não uso. Mas eu acho que isso deveria realmente servir de lição, né? Eu fiquei com medo, eu fiquei com medo. Deveria, mas a gente não... É aquilo que você falou, a gente nunca se sabe, né? Quando pode acontecer alguma coisa na nossa vida. Mas, voltando, eu não sabia quem era a Jade antes dela entrar no BBB. Não gostei dela quando ela entrou. Não gosto dela ainda, não faço questão de conhecer. Não foi com a latinha da Jade. Não faço questão de conhecê-la. Ela é muito esnobe, você é muito esnobe. Se acha... Tirando aquele outro menino, eu sou famoso, eu quero ser famoso. Nossa, não, aquele não. Não, quero ser famoso a nível B1C. Luciano Punhetinha. Quero ser famoso a nível B1C. Famoso quem? Você sabia que o apelido dele era Luciano Punhetinha? Não, por quê? Porque antes ele ia entrar na casa e descobriram que o Twitter dele só tinha curtido as minas de atriz pornô, OnlyFans e tal. Só naquelas posts assim, sabe? Não, a minha mãe falou que eu sou famoso. Gente. Ai, meu. Que pena, não. É o famoso quem? Da dó, né? Não, não. Da dó. Eu não falo que eu sou famoso quando as pessoas falam, ah, você é famosa. Não, gente. Eu sou conhecida. Famoso pra mim é ator de Hollywood, é Beyoncé, é Whitney Houston, pelo amor de Deus. Esses são famosos. Nós somos conhecidos. Nós temos seguidores, nós temos pessoas que gostam do nosso trabalho. Tem pessoas que odeiam também, mas conhecem a gente. Nós somos conhecidos. Agora, por favor, né? É, aquele forçou demais, né? E foi o primeiro, né? Foi, coitado. Coitado. Não teve nem a chance. Mas tudo bem. A gente dá chance se você quiser vir aqui no próximo vídeo. Mas tudo bem. Eu não vim aqui pra falar mal de BBB, não, gente. Vai que daqui a pouco eu tô cancelada na rede social porque eu falei mal da Jade. É, né? Ela tem lá os seus... Já passou dos 20 milhões de seguidores. Tudo bem, mas... A menina tá... Agora tá sendo cotada pra ser... A minha cara de medo. Mas você iria pro BBB se te chamasse? Ah, sim. Iria, mas eu iria ser eu. Fazendinha também? Fazenda rolar? Fazenda, iria. Mas eu não fico procurando, não. O dia que quiserem vir até mim, tudo bem. Se não rolar também, tudo bem. Você já foi algumas vezes lá na Luciana Gimenez, né? E aí ela tentou... Eu não assisti os programas, né? E nada contra a Luciana, né? Que tipo... Mas ela tenta dar uma puxadinha pro drama ali, né? Ela não tentou puxar, tipo... Ah, você sofreu. Você não sei o que. Não, ela... Um dia eu chorei muito no programa dela porque a gente puxou muitas histórias muito reais, assim, da minha vida com família e tal. Que eu... E nesse dia eu tava até meio baqueada com algumas coisas e eu chorei muito. Ela colocou vídeo da minha filha na Austrália falando, dando depoimento. E foi muito legal. Eu vou te confessar que, assim, no começo das minhas participações e programas dela, eu não curtia muito, não. Porque ela... O dia que ela queria, ela te cumprimentava. O dia que ela não queria, ela passava a fazer de conta que eu não te conhecia. E aí, depois, ela foi... Eu fui falando, inclusive, pra produção. Poxa, né? Nós somos... A gente tá indo no programa não pra fazer mídia pra gente apenas. Mas a gente tem que ajudá-la, né? Porque ela tem que ter convidados. E ela precisa mudar, ela precisa... Nem que ela finja, né? Que depois ela vai apanhar e vomite. Mas ela tem que cumprimentar a gente, né? O mínimo, né? O mínimo. E aí, ela mudou muito, de um tempo pra cá, nossa. Até a foto nua ela tá fazendo, né? O quê? Tu não viu o Instagram dela, não? Corpassa. Ah, eu vi esses dias. Ela postou... Não sei se era de biquíni, de lingerie. Nuazinha. Nua, nua? Botando um... Ah, a Luciana Gimenez pode, né? Não, mas cobrindo, né? A gente que posta... Não, mesmo a gente cobrindo. É, ela cobriu, mas ela posta ela colocando um macacão. Depois ela colocou um macacão de brilho, assim, né? Aliás, tá com um corpaço mesmo. Ela aí, ela é tipo... Ela começou a mostrar... Ela começou a mostrar... Ela não se afastetar, hein? É, ela... Acho que é um pouquinho mais, eu acho, se não me engano. Ou por aí. Ela começou a postar um pouquinho mais ousada, depois que uma mulher criticou o corpo dela, né? Acho que ela... E ela faz bem, filha. Tá mostrando que é dela? O que que criticaram? Que ela tava acabada, que não sei o quê. Ah, acabou. É, acabada. Vai olhar a mulher que criticou pra ver. Quero ser acabada, sim. Ah, mesma coisa um dia, né? Que os fãs, eles pedem coisas, assim, do arco da velha, né? E aí teve um dia que eles começaram... Passa a foto do teu pé! Eu falo, gente, meu pé é feio! Começou esse negócio de pé, gente. A Fernanda, sabia que a Fernanda já tem fãs podólatras também? O que eu mais recebo é a gente querendo... Gente, às vezes o cara vai na minha foto de 2002, e que eu tô tirando uma foto de um gato, que aparece meu pé no canto, o cara dá like. Ele dá like todas as fotos que aparecem. Os podólatras são os fãs mais doidos que existem, tipo assim. Mas é? Aí eles ficavam assim, posta a foto do teu pé! Eu falo, galera, meu pé é feio! Meu pé é de roça, ele é largo, ele é chato, ele é feio! Eu acho meu pé feio! Não, mas posta a foto! Aí um dia eu peguei, né? Fiz uma foto, assim, bem bonitinha, assim, botei o pezinho, assim. Aí fiz uma foto, assim, ficou bonitinha. Falei, ah, tá bonitinho. Vou postar. Botei um filtro pra esconder os calos do pé. Ah, tá bonitinho. Peguei e postei, né? Aí tinha lá uns comentários, né? Ai, que legal, papapai, tatatai. E um comentário assim, nossa, que pé feio! Você tinha razão, não devia ter postado, não. Aí eu pensei, cara, por curiosidade, eu vou olhar. Vou estanquear. Deixa eu ver que é essa figura aqui. Eu pensei, deve ser o cara mais lindo do mundo, né? Que ele tem do dedão do pé até a rola, até a cabeça, tudo lindo, né? Aí fui, olha, o cara... Sabe essas pessoas que têm muita acne na adolescência? Parecia que ele tinha ficado num paredão e passaram uma metralhadora na cara dele, assim, ó. Daquela de chumbinho, sabe? Aquela metralhadora de chumbinho, que ele tinha... Aí eu pensei, cara, não é possível. Esse cara achou o meu pé feio. Aí eu fui lá delicadamente e escrevi assim, pois é, no comentário dele, né? O meu pé é feio, mas eu consegui esconder ele dentro do sapato, já a cara de certas pessoas. Nossa, tomou muito! Esse cara deve estar até hoje chorando. Ele está chorando até hoje. Muito bom. Eu acho que ele passou a ver todos os pés bonitos depois desse dia. Eu acho que agora... Tomou essa lição aí, né? Por favor. Eu acho assim, ó. Se eu vejo uma postagem que eu não me agrado, eu não me abstenho. Porque pra criticar, tá sobrando, gente. Por que você mais uma criticar algo? Se a pessoa se achou bonita, se a pessoa gostou de postar, deixa. Não curte. Só olha e não curte. Mas a maioria das vezes, eu acho que é uma forma de chamar atenção. Tanto é que ele conseguiu a sua, né? Você foi lá e está no perfil dele. Mas aí ele se fudeu, né? Porque daí caiu todo mundo de pau em cima dele. Toma, desavisado. É. Mas é incrível. Não tem jeito. É, mas sempre tem também. Esses tempos, teve uma que apareceu lá também, comentou na minha foto. Ai, que sem bunda, porque a bunda de fulana de tal. Eu disse assim, querida, você está me seguindo por quê? Vai lá e curte a bunda da fulana de tal. O pior é que ela te seguia. Tem gente que não segue a gente. Não segue. Te stalkeia. Vai lá e deixa comentários escrotos. E ela não te segue. Ela está perdendo tempo te procurando por quê. É. Porque ela tem que te procurar. Ela tem que falar, Putz, a Imperator. O que a Imperator postou hoje? Se ela não te segue, não aparece para ela. Ela tem que procurar. Isso é verdade. Não tem jeito. É um trabalhão, né? Outra coisa que as pessoas parecem que andam meio o Lelé da Cuca. Gente, quando você vê uma postagem de alguma foto, leia o que está escrito. Ah, não sabe mais o que é o Lelé, não. Leia o texto. Se você não sabe, pergunte. Peça para alguém ler por você antes de você responder alguma coisa. Porque eu postei assim, tipo, uma vez eu postei que minha avó tinha falecido, né? Nossa, falecimento da minha avó, tal. A avózinha é uma foto minha com ela viva, né? E tal. Vai com Deus, tal. Aí o cara escreve, vem e me escreve embaixo. E o bundão... Meu Deus, gente. Aí quando é assim, eu respondo. O bundão está aí do outro lado escrevendo merda. Boa! Nossa, meu Deus, uma resposta muito boa. Por favor. É, as pessoas não leem mesmo. Uma vez também teve uns famosos aí que postaram uma foto que era uma nota de falecimento do filho deles e tal. E a pessoa lá comentou um negócio aleatório, nada a ver. Parabéns, não sei o que. Parabéns pelo quê? Tipo, você está vendo que eles estão anunciando que o filho deles morreu? Se tu não colocar um negócio preto, com luto... Ah, tá, lembrei, é porque ela estava grávida e eles postaram uma foto com ela grávida, só que ela perdeu o bebê na barriga. E o cara dando parabéns como se, tipo, estivesse descobrindo que ela estava grávida agora. Tipo, manda, eles estão... Está escrito ali. Não leu. Leia. Que vergonha, gente. Leia. Vergonha alheia, né? Nossa. Porque, cara... E tem muitos desses. Tem muitos. Eles não olham. Eu... Se eu estou com preguiça, porque às vezes tem textos desse tamanho, né? Se eu tiver com preguiça de ler, eu passo por cima. Não curto, não comento. Ou o máximo que eu faço é curtir. Dificilmente eu comento foto também, mas assim, por favor, né? Nossa. Menos. Agora, se não gosta de mim, não tem problema você não me seguir. Não precisa. Não precisa olhar as minhas coisas. Pode até me bloquear lá para você não ter curiosidade de olhar. Me bloqueie agora assim. Se gosta do meu trabalho, se gosta da minha pessoa, né? Me siga. É sempre bem-vindo. As coisas que eu... Eu não sou de postar muito, mas o que eu posto, eu posto com carinho. Respeito cada um que está lá. Só falta com respeito quando falta comigo primeiro. Acho que a gente... A gente também não é otária. Você desceu do salto com a gente, a gente desce também, né? É. Já vi que você não é do tipo que leva desaforo para casa, não. Não. Eu não vivo de rede social, eu não ganho dinheiro com rede social. Lá ali está para eu dividir um pouquinho do meu dia a dia mesmo com a galera que curte o meu trabalho, que gosta de mim. Então, assim... Se tem alguém que eu não gosto, um exemplo, Jade, eu não fico olhando o Instagram dela, o que ela postou, deixou de postar. Não é que eu não gosto, eu peguei um rancinho dela, eu nem conheço a menina, né? Pode ser que um dia eu mordo a língua e volte, gente, comecei a gostar da Jade. É, é verdade. Mas, assim, por enquanto, peguei um rancinho dela, pelo que ela se mostrou, porque eu não conhecia ela antes, pelo que ela se mostrou no BBB. Tem milhões de seguidores? Parabéns, ela conseguiu, ela chegou lá, alguma coisa ela deve fazer de bom, né? Mas, como eu não parei para tentar achar algo bom dela, eu tenho esse rancinho dela. Mas, também, não estou falando mal, estou falando que o Brasil viu, né? O Brasil está vendo. O Brasil está vendo. O Brasil viu. O Brasil está vendo. Mas, também, não desejo o mal da menina, pelo amor de Deus, continue seguindo, né? Continue fazendo muito sucesso. Que seja feliz, que faça sucesso mais e mais e mais, se ela merece, eu não sei, não conheço. Mas, eu acho que é isso. E, lá nas Brasileirinhas, como que chegou o contato para você fazer o primeiro filme? Quando eu saí do João, tudo veio no meu colo, né? E, o que que te fez aceitar foi porque você precisava do dinheiro mesmo? É, eu não queria transar para todo mundo ver apenas, né? A grana... Às vezes, rola um fetichizinho aí, gente. Não. A grana encheu meus olhos mesmo e... Mas, eles te contrataram para um número determinado de filmes. E, aí, você escolheu os atores? Os atores, sim. Os atores. Ah, tinha esse poder, né? Porque a gente já vinha de televisão. Então, eu, Rita Cadillac, Gretchen... Ah, Rita, eu não curti muito falar, né? Dos filmes. Eu não tenho problema de falar dos filmes. Eu acho legal isso. Eu acho que, tipo, é uma coisa que não adianta negar. As pessoas sabem. Acho que, quanto mais você nega, mais eles querem, né? Ficar... Ah, mas é um direito dela não gostar, né? De falar... Eu não tenho problema. É um direito dela. Não quer falar, tudo bem, né? Mas, a gente veio nessa linhagem de televisão frota. Então, a gente podia escolher, né? O tipo de cena. Escolher o que fazer. Escolher com quem fazer. Então... E você já tinha tido experiência com mulheres antes dos filmes? Não. E aí, como é que foi? A primeira vez foi horrível. É! Por quê? Porque foi no meu primeiro filme. Ah, já foi no primeiro. E aí... Eu cheguei no primeiro filme. Eu tava muito nervosa. Né? Eu tava nervosaça, assim. Aí, pra eu me soltar, eu tomei uma garrafa de uísque. Caralho! Praticamente uma garrafa de uísque energética. Nossa! E nesse meio tempo, eu não fumo. Na cena, eu tinha que fumar. Colocaram um cigarro tão forte, tão horroroso, que aquilo já me entalou. Aí, gravar a cena. Tipo, a gente tava gravando, assim, horas gravando. Porque o J. Gaspar, que era o meu diretor, ele era muito metódico. Tipo, esse microfone, se ele quisesse que ele ficasse aqui, o microfone, se ele voltasse um pouquinho, ele vinha. Aí, ele arrumava um pouquinho. Aí, ele olhava. Aí, ele vinha. Ele mexia, assim, as coisas minimamente. Mas, enquanto não ficava, eu acho que ele tinha toque, sei lá. Enquanto não ficava, bem no lugarzinho que ele queria, não tava bom. Então, a gente demorava muito. Tinha as historinhas, né? E tal, até... Então, a gente teve que pedir lanche, a gente teve que comer. E eu bebi, fumei, comi fruta, comi lanche, e fui chupar a buceta. Quer dizer, pode, porque tu pode falar a buceta. Claro. Tô falando desde o começo. Nossa, você já falou que buceta com o pau. Se não pudesse, já tinha me cortado, né? Não, não. Na décima vez que falou buceta. Uma milésima. Milésima. E aí, eu já tava enjoada, meio bêbada por causa da bebida, enjoada por causa do cigarro, e cheia com o lanche. O cheiro dela me incomodou. O cheiro dela me incomodou. Só que eu aguentei a onda, né? Eu aguentei a onda, tava ali, tá... Quando eu vi que já tava aqui assim, eu falei, diretor, tá bom, chega, fui pro banheiro. Meu Deus. Tenso, hein? Eu não tava limpa, não? Você tá limpa, mas tá com uma bactéria. Então, hoje, hoje, te falando, eu não sei te dizer se era um cheiro natural, porque eu não lembro exatamente agora do cheiro, mas o cheiro feminino, o cheiro dela me incomodou. Ah, tá. Mas eu já tava enjoada. Tipo, não vou colocar culpa na menina, né? Não, claro que não. Eu já não tava legal, eu já tava até a tampa de coisa, né? Tipo, cigarro, quer cheiro pior que cigarro? Fica, né? Eu odeio cigarro. Mas você nunca tinha fumado, tipo, baixa a pressão também. Não, quer ver você beijar uma boca que fumou e você... Tem um cigarrinho que eu beijo de boa que não tem problema, que é aquele de palha. Ah, que é só tabaco, né? É, aquele de palha, ele não fica cheiro ruim, mas aquele cigarro, de caixinha de cigarro mesmo, aquele... Ai, pelo amor de Deus, gente, tem cara que parece que lambeu o cinzeiro. Parece que ele jogou o resto fora e fumou a cinza. Comeu a cinza. Não tem? É. Cara, uma vez, eu acho ele maravilhoso, lindo, talentosíssimo, perfeito. Olha, na época, se ele quisesse me comer, eu teria dado pra ele se não fosse o cigarro. Mas não, gente, só tirei uma foto com ele, tá? Diogo Nogueira. Mas o dia que eu fui tirar foto com ele, eu acho que ele tava de ensaio de palco e de show e coisa, e ele só fumando, só fumando, só fumando, sem tempo de... Ele tava com fedor de cigarro, tão grande. O Diogo Nogueira, que é que tá namorando com a Paula Oliveira? Sim, lindo, belíssimo. Não, mas no dia que eu fui tirar foto com ele, eu não aguentei, eu não via a hora de soltar ele, que é o contrário, né, o homem lindo daquele. Só que eu acho que ele tava, tipo assim, eles chegam, eles têm que ensaiar, eles têm que... E aí eu fui tirar a foto com ele logo depois do show dele. Então ele passou o tempo todo, tadinho, né? Você consegue cantar fumando tanto, né? Mas eles ficam fumando maconha, fumando... Ah, maconha? Não. Não sou fã, não. Não sou fã. Não, eu também não. Não, né? Não é sério. Ah, entendi. Já viram, inclusive. Paguei um mico aqui, Márcia. Paguei um mico. Por que tu afogou? Fiquei chapada ao vivo. É que eu não tô acostumada. E aí eu fui fumar maconha de uma pessoa que fuma, assim, fuma do bom. Fumou ao vivo? Não, traga aí. Da, da, da. E aí aquela traga, segurei. Menina. Fui pra aquele canto da parede, fiquei sentada, disse assim. Eu tô passando mal, eu tô passando mal e o coração acelerou. Olha, bem off. Não. Tive que encerrar o programa antes da hora, porque eu passei mal mesmo. Eu vou te falar que... Eu não vou te falar que eu nunca fumei. Eu fumei, mas a primeira vez que eu experimentei, eu tava no Rio de Janeiro, no apartamento do amigo meu, e aí ele assim, Marcinha, experimenta. Aí eu bati a cara aqui, já tá fazendo efeito alto. Experimenta, é legal. O cheirinho, assim, de longe até que é, né, mas depois eu enjoei até do cheiro, tipo, não consigo, não suporto. Aí ele experimenta, aí eu, tá, como é que... Afoguei, assim, ardeu, agrega, não quero mais. Não, não, relaxa, calma, faz assim, ó, não traga, faz assim, e solta, sei o que eu falei. Tá bom. Aí eu fui de novo, né? Só que tu acha que não tá pegando. Esse é o erro. É. Daqui a pouco, a gente caiu na cama, assim, aí eu deitada aqui, jogada, ele deitado aqui. Aí eu, tá, e aí? O que que esse negócio faz mesmo, né? Jogada, jalesada, né? Aí daqui a pouco vinha um pernilongo, eu... Um pernilongo! E eu, depois eu falei assim, por que que eu tô rindo mesmo? Falei, gente, eu acho que eu tô louca. Falei, eu acho que eu tô louca. Ah, é, uma das vezes que eu fumei, eu tô rindo, eu tô rindo de um pernilongo. Aí tá, mas eu não, pra mim, não entrava na cabeça que era o efeito da maconha, né? Aí daqui a pouco, eu assim, meu, tô com uma fome, a gente desceu. A larica. Cara, a gente comeu tudo que tinha na geladeira, tipo, de tudo que tinha, a gente misturou doce com salgado, tipo, a gente foi, não parava de comer, eu falei, gente, que isso? Porque eu achava que ficava bêbado, né? Que não sei o que e tal. Ele falou, isso aí é o efeito da maconha. Aí ele começou a rir. Eu falei, mas por que eu tô comendo tanto? Ele falou, é o efeito da maconha. E eu ria de qualquer coisa, de qualquer coisa. Aí eu falei, cara, a tal da maconha é pra quem é muito lesado deixar a pessoa ativa achando que ainda tá lesado. Né? Porque eu, meu Deus do céu, eu falei, senhor, se eu fumasse maconha diariamente, como muita gente fuma, eu seria obesa. Seria? Ah, nossa, é por causa da larica, né? Mas é que, com o tempo acostuma, né? Quem começa a fumar todo dia meio que acostuma. E aí precisa de cada vez mais... Tem gente que usa como calmante. É medicinal até, né? Mas pra mim não cai legal, não. Assim, teve duas vezes, eu acho que eu entrei nesse estado aí de rir, igual a retardada por qualquer bobagem. A maioria das vezes dá uma baixada na pressão. Não, eu dava gargalhada. Menina, eu não conseguia parar de rir. Pernilongo parava na parede, ó, ele tá na parede. Tipo assim, Oi? É sério, quando eu lembro disso, eu falo, gente, eu devia estar muito lesada, muito assim, tipo... E a Amy ficou assim, ao vivo, hein, galera? Não, pior que eu fiquei... É, ficou mal, né? Fiquei mal, é que eu sentia taquicardia, sentia uns bagulho físicos que não foram legais. Nunca dá bom pra mim. Meu Deus, um gatinho me mandou WhatsApp aqui. Olha! Vamos ver o que ele fala. Você fica em São Paulo até quando, Márcia? Eu vou ficar umas duas semanas, até dia 15, até dia 16, até dia 16, que eu fico. Então, aproveita aí, galera, como é que a galera entra em contato com você? Contato sim. Tu não compartilhou o meu vídeo? Não, 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 não. Não, 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 não. Vai, depois tu compartilha. Deixa eu ver aqui a... Não, não posso passar meu contato não, você tá doida? Entra lá no Instagram. E aí você dá uma analisada se acha que vale a pena passar ou não, né? É, a pessoa tem que entrar lá no meu Instagram, daí fala com a minha assessoria lá. O meu contato só passa depois de 50% na conta. Tá, meu bem. Vamos aprender aqui, ó, negociar com a... Eita! Coisa boa aqui. E aí, galera? Tem mais mensagem lá na nv99.com.br barra prosagueada? Mandem lá. Você, pai, já fez show em webcam? Na Dreamcam. Ah, a famosa Dreamcam, né? Teve uma época que era bem... E como é que você... Você curtiu a experiência? Era esquisito, né? Porque você acabava fazendo coisas aleatórias, doidas, porque tu não tinha que fazer. Tipo que... É a mesma coisa que você ficar trancado aqui, tendo que se mostrar pra todas essas câmeras, fazendo algo. Aí tu fazia o quê? Tu dançava, tu via televisão, tu se masturbava, tu tomava banho, tudo tava sendo filmado. Mas ficava... Quanto tempo lá? Uma semana, eu acho. Ah, era bastante. Tipo, você ficava uma semana e... Eu acho que era uma semana. Era tipo um BBB. Filmava até o banho, aí tinha o chat, tu tinha que participar do chat à tarde, aí tu fazia um show de striptease, tu podia usar brinquedinhos, podia... Ah, mas peraí que eu já ia pulando, aí eu comecei a gente começou a falar dos brasileirinhas, a gente já foi pro outro... Vamos esmiuçar melhor essa fase brasileirinhas aí. A tempo da primeira cena lá que você, né, não teve... Que eu tinha perguntado se você... Então... Tinha tido experiência com mulheres, a sua primeira foi nesse dia... Mas a culpa foi do cigarro, tá, gente? Do cigarro e do uísque, né? Não vamos tirar a culpa do uísque. É, afinal de contas foi uma garrafa de uísque, né? Então... Praticamente uma garrafa. Misturado com um monte de coisa. E aí, nesse mesmo dia que você... Você gravou a primeira cena lesbo? Era uma cena só lesbo? Ou elas estavam ali no filme? Não, eu já tinha gravado. Não tinham cenas com outros atores. E nesse dia... É. Nesse dia, como era o primeiro dia, eu fiz uma coisa que depois eu evitava fazer. Inclusive, hoje eu evito sair com mais de um homem num dia, né? Eu gosto de... Até não precisa. Mas nesse dia eu gravei duas cenas masculinas e uma cena com a menina. Ah, foram três cenas. Por isso que passou o dia. Então, assim, foi acumulando a ingestão de... 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 Como que a gente fala? Entorpecentes? A ingestão de adjetivos pra passar mal depois, né? Então, foi... Foi punk nesse dia. Mas ficou um filme maravilhoso. Ah, eu só tô curiosinha pra ela olhar. Aquela... E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você. Você. Me fala um pouquinho de você. Porque eu tô curiosa. Eu vou virar entrevistada agora. Lógico. Não é só eu. A minha vida já sabe. Agora, de cor e salteado. O que você quer saber de mim, Marcinha? Te conto tudo. Pois é. Eu não sabia, cara. Desculpa. Tu faz filmes. Tu fez cap de revista também. Não, eu não peguei a fase das revistas. Tu começou faz pouco tempo? Faz seis anos. Ah, tem bastante. Eu não peguei a época áurea do pornô. Tu pegou a época paga da revista. Não. É. Né? Só eu não... Sempre me recusei. Nunca quis pagar pra aparecer nenhuma capa. Então, nunca saí em revista. Porque me recusa a pagar. De fato. Eu também. Eu também. Então, já que eu não sou da época de playboy, sexy e afins, então não vai rolar revista. A não ser que vocês queiram... Precisa nem pagar, então. Dependendo do retorno aí, eu até saio de boas, assim. Me paga a maquiadora, pelo amor de Deus, né? O figurino e tudo mais. Não, mas digamos que eles façam uma vaquinha pra pagar a tua capa de revista. Cara, se for 30 mil, eu prefiro os 30 mil na minha conta. É verdade, né? Eu também. Não. Toda vida. Toda vida. Não. Quem compra revista hoje em dia, gente? Também não sei. Mas eu... A gente já se encontrou... Teve uma fé... É que você não vai lembrar, porque... Mas acho que em 2018... Não, em 2018... Enfim, um dos prêmios sexy hot... Foi o que eu entreguei o prêmio? É, você tava até sentada perto de mim, assim. Você tava sentada do lado da... Acho que da Núbia. A Núbia tava atrás de mim. Isso, você tava um caca, 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 não sei o que. Uma hora eu olhei pra você e disse... Não, acho que do lado. Ah, mulher, eu sou fã, eu sei o que é. Vou amar a Núbia. E você foi super simpática e tal. Foi no dia que eu entreguei o prêmio. Só que eu tava de outro jeito. Acho que... Eu tinha... Recente tinha ganhado minha bebê. E eu tava... Eu fui pra receber... Eu ganhei prêmios também nessa premiação. Só que foram filmes... Eles sempre premiavam um filme do ano anterior, né? Então, foi o ano... Naquele ano em si, eu recente tinha tido o filho e aí eu não tinha gravado nada e tal. Entendi. E aí, desconheceu uma dessas festas. Eu não sei quantas você já foi dessas festas do Sexy Hot. Eu fui, na verdade, acho que em duas. Mas uma eu fui só por convidada mesmo, como convidada, e a outra eu fui pra entregar. Mas eu nunca ganhei prêmios, assim. Porque não é da minha época, né? É. Da nossa época, da minha época, não tinha entrega de prêmio, né? Começou isso um tempo depois. Era do tempo da locadora ainda, né? Era do tempo da locadora que a gente fazia festa de lançamento dos filmes. Menina, o primeiro filme eu lancei no Braminha, no Barra Brama. Que legal! No Barra Brama, com direito à televisão filmando tudo. Olha! É. Foi. Era top, na época era top. A gente fazia altas festas de lançamento do filme. Ah, devia ser... E você conheceu muita gente doida, assim, nessa época? Não, gente doida, o que tu fala de gente doida? Ai, sei lá, um povo assim... É, doida é meio... É. É. Depende. Seja mais específica na sua pergunta. Tá, então... Você conheceu gente famosa que... Famosa, sim. Você olhava, assim, e nunca diria que curtia... Algo diferente? Uhum. A cara voltou. É hora de entrar, né? É hora de mudar a pergunta? Não, sim. Sim. Ah, que eu não tô dizendo... Não tô citando nomes, né? É, claro, oxe. Sim. Pode falar, sim. Sim, já fiquei com muita gente famosa também. Descreva, descreva. Não! Tem uns que a gente gostaria de repetir, tem outros que não. Não, tem um famoso que eu fiquei, que ele é cantor, mas hoje em dia ele já tá meio fora da mídia, que cara, a expectativa, a hora que ele tirou a roupa foi lá no chinelo. Não é nem no salto alto, foi lá no chinelo mesmo, porque era... Tadinho. Dó. Entendeu, dó? Ai, que tristeza, gente. É hora de entrar na mesa! É hora de beber! É hora de beber alegria! Eu fui gravar um podcast de um amigo meu, que ele falou assim, no começo a gente faz um brinde, aí ele fala assim, bebe, porque aqui a bebida entra e a verdade sai. Isso é o slogan dele, tá? Então não adianta você querer copiar. Então vamos beber no meio, porque a resposta, a pergunta já tá meio discreta, mas também já sai com um. Gato! Gato! Muito gato! Sem falar gostoso. Ele é g, 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 g de gostoso. Sim! Famosérrimo. Ai, meu Deus, nos bastidores você conta pra mim. Conto! Ele tá namorando hoje, ele tem uma namorada. Tá bem servida ela, então? Tá. Ele eu não sei, né? Acho que sim também, mas ela eu sei que tá. Ô, inveja! Fia, eu tava ajoelhada, fazendo um agrado nele, né? Tava aqui, ele sentado aqui, e eu ajoelhada, né? Fazendo um agradinho nele, né? Ele pegou meu queixo, assim, levantou minha cabeça e ele falou assim, cara, eu sou teu fã. Só faltou soltar o coraçãozinho dos olhos dele, dos dele assim, ó, e eu assim, puta que pariu. É broxante quando o cara é fã, assim? Não, com ele era tudo divino, cara, mas o cara é pica de fama. O cara é pica de fama, o cara vem falar que é meu fã, que eu, como eu falei antes, eu não falo que eu sou famosa, eu sou conhecida, agora o cara é pico, o cara é top. Aí o cara vem falar que é meu fã, quase que eu falei, por isso quer que eu te pague? Não, meu amor, passa o teu pix, porque... Na época eu não era de pix ainda, mas assim, poxa, eu faço uma transferência agora. Você que merece, gente. Ou seja, ele já deve ter, né? Descascado algumas pra mim, né? Exatamente. Eu espero que ele ainda lembre de mim, por favor. Lembre de mim, pelo menos dos seus sonhos, porque ele é muito gato. Eu vou mostrar pra você. Ai, gente. Ai, meu Deus. Eu vou te mostrar quem é. Ai, meu Deus. Esse é um dos poucos que ele não me segue, tá, gente? Eu sigo ele, tá? É que ele não quer dar, né? Tá namorando agora. É, é, é. Aí ele vai falar, putz, cara. É bom que você avisou que não adianta nem ir lá ver, né? Ah, segue ela, segue ela. Me dá o teu, porque a outra tem que botar a legenda aqui no vídeo que a gente tá. Bota a legenda aqui. É no Instagram que você vai me mostrar ele? É no Instagram. Tá. Deixa eu abrir meu Instagram aqui. Dá pra mostrar, hein? Não, Deus que me perdoe. Tu não mostra nem a pau, hein? Não, não. Ele me processa e a namorada dele é ciumenta. Eita! Vai bater aqui na porta do Prosa Guiara. Mas que batalha é essa? Que merda é essa aqui? E você não segue ele. Ah, não sigo. Aquela, eu vou começar a seguir aqui. Menina! Pensa num brinquedo delicioso. Olha, olhando pra cara dele, não diria não. Meu Deus. Quem vê cara, realmente não vê. Pensa numa boca deliciosa. Cheiro. Tudo. Não tem um pelinho fora do lugar esse homem. Olha! Mas é famoso, tipo, eu conheço? Famoso a nível mundial. Eu quero ver. Depois a gente te mostra. Eu quero ver. É, você verá. Tem muita câmera aqui. É, não. Tem muita câmera aqui. Então, vamos evitar constrangimentos, né? Não, depois, depois. Você gosta que tire tudo? Você gosta que deixe uns pelinhos, assim? E eu falo que a gente tá na era da maquininha, né? Porque, assim, se o cara quer chupar uma perereca lisinha, por que a mulher tem que chupar uma rola com pelo? Não é? Concordo. Não precisa. Claro que não precisa... Passar na gilete, até porque no outro dia, né? Tá ali, já... Não precisa ser no zero, né? Passar, tipo, pô, mas deixar baixinho, pelo menos. A maioria, hoje em dia, tá no zero. Tá até arrancando com cera, é. Mas, passando a gilete, já tá bom. Mas, ainda tem aqueles desavisados com pelo. É, longa. Tô ficando... Agora, eu até vou tirar o pelo aqui, já bota, tipo... Ai, meu Deus. Não, porque ela é super expressiva, né? Ela faz. Mas, se tu só falar, não tem graça. Não é isso que a gente faz? Pera aí, a gente faz... Tentando tirar o pelo da garganta, o pelo vai mais pro fundo ainda. Não sai. Não, teve uma vez que eu saí com um cara... Que eu falei, desculpa. Eu juro, eu peguei a gilete e raspei ele. Pera aí, eu vou pegar um negócio antes que eu esqueça, tá vendo? Nossa, caralho, meu Deus do céu! Meu carregador. Sem ele, eu não vivo. E eu ia esquecer ele ali. Então, pronto. Tirou um print da tela? Porque... Precisava fazer um charminho. Tá bonita ainda, vai. Ô, caralho. Se tá. Você faz algum exercício físico, é tipo assim... Nada. Genética. Não gosto. Mas concorda comigo? Concordo, super concordo. E o pelo, por que que depois que o pelo vai pra garganta, ele não sobe? Ô, menina. Nunca parei pra pensar nisso. Acho que a secreção aqui, sei lá... Eu acho que ele deve ter umas aspinhas, assim, no pelo, né? Aquela cerda que a gente fala, né? Aquela coisa. Que ele só vai pra baixo. É igual o espinho de uriço. Só vai pra dentro. Vamos chamar um biólogo aqui pra falar pra gente por que que isso acontece. Porque, cara, o pelo pra tirar da garganta é difícil, hein? Nossa, é verdade. Nossa, às vezes prende lá na língua, assim, na base, né? Não, e tu... Tu enfiou dentro do... É, tu sabe o que eu tô falando. Ela também chupa a rola peluda, tá vendo? Olha, felizmente, não... Agora, cara, o que é essa Karen Kardashian, vai? Sabe de quem eu tô falando? Sim, não. Quem não sabe? Ele. É ela, lindíssima. Maravilhosa. Ele é... É ele. Não, da Karen Kardashian. É um homem. Ah! Ele é um homem. Só que, pelo amor de Deus, dá banho. Ah, agora que eu me liguei o que você tá falando. Esse aqui, ó. Ele dá banho em qualquer mulher. Eu acho ele lindíssimo. Não, ele é lindo como homem e como Karen, né? Como homem e como mulher. Eu como ele... Não, como ele. E o Milly dele é lindo também, né? É, um coroa lindaço. Cara, eu sigo ele. Tem pena que ele não me segue, né? Mas eu sigo ele, filha. Porque olha... Chega aqui Karen Kardashian, Renato Chip, os dois a gente aceita vir aqui. Cara, tu diz que isso aqui não é uma mulher? É, realmente. Não sabemos também a quantidade de filtro que tem aí, né? Mas não interessa. Mas ele como homem, maravilhoso. Que tanquinho. Não interessa. Ele é perfeito. Qualquer roupa que ele coloque. Ele coloca esse cabelo. Gente do céu. Ele é... Claro, deve ter 10 quilos de maquiagem. Mas foda-se. A maquiagem... Olha ele de homem. Olha isso. Não, ele é... Parece um deus grego. Pena que ele não gosta de mulher. Senão eu pagava pra ele ficar... Você já saiu com garoto de programa? Já teve essa fantasia? Tipo, vou pagar um cara aí pra... Nunca? Pra quê? É, se os caras me pagam, vou pagar os caras pra quê? Não. Talvez. Não. Não cheguei nesse ponto ainda, vai. Quem sabe quando eu tiver com 80 anos, assim, né? Não tiver ninguém mais que queira me comer aí. Você tem a pretensão de ser a véia da lancha, quem sabe? Talvez, né? Posso pensar no assunto? A véia da lancha. Posso pensar no assunto, né? Vai o quê, né? É, ó. Pode ser que chegue até lá também. O fogo já foi embora e precisa mais. É verdade, né? Segura. Ó. Pensou rápido. Bota na minha borseta lá, viu? Opa. Ela fala baixinho, não sei por quê. Ela tem vergonha da voz dela? Não, acho que ela não quer. É regra ela falar baixinho? Não, não, não. É costume. É costume. Enquanto isso... A galera que fica nos... As pessoas que trabalham assim nos bastidores, geralmente eles gostam de ficar, né? Quietinhos. Não querem muito aparecer e tal. E tem eu também que falam. É, a Fernanda... Pois é. A Fernanda... É outra categoria. Fernanda, e aí? E aí? Ó, Fernanda, eu vou aproveitar. Troca uma ideia com a Márcia aí que eu vou ali fazer um xixizinho. Ah, eu tô mal. Você me permite, Márcia? Gente, eu tô aqui me segurando há duas horas e você vai levantar e vai fazer xixi? Vai lá, vai lá. Vai primeiro, depois... Ah, depois eu vou, gente. Por favor, né? Não, mas você... Ela até falou que podia. Ela até falou que podia. Não, você... Como você falou primeiro, eu vou segurar mais um pouco. Tá bom. Se eu fizer xixi na calça, alguém vem aí me secar, por favor. Traz a prova. Porque eu tô aqui com a minha bexiga explodindo. Eu não queria ser indelicada de levantar. Desculpa, Márcia. Outra coisa que eu não queria ser indelicada de vir de tênis e ela tá de tênis. Isso é desaforo. Eu já tô de meia. Calça? Não, ela tá só de meia mesmo, gente. Eu tô de meia? Meia? Mas você tá gata, hein, menina? Miau. Ai, que linda. Gostosa. Pergunte, vai. Fala que eu te escuto. Você não quer me entrevistar? Não, eu quero que você pergunte pra mim agora, velho. Tá, é essa maquiagem sua. Adorei. É da MAC? Com certeza. A base é? A base é da MAC, né? Bati o olho e falei. A sombra é da quem disse. Ai, mas é qual? Quem disse perenice. Não, qual é a base? A base? A base não, a... Ai, é uma que tem um estojinho. Tá ali na minha bolsa, inclusive. Um estojinho marronzinho. Eu adorei. Tem várias cores e eu uso uma cor só. Adorei. Desculpa que a conversa... Eu odeio comprar. Eu odeio comprar essas sombras que tem um monte de cor. Que tu usa uma cor só. É, não. Aí tem uma preta, uma marrom. Uma amarela ou não sei o que. Uma azul. Que tu sabe pra que que é a sombra azul. Carnaval é só uma vez no ano. Eu nunca vou passar. Aí tem uma azul, uma lilás. É, uma rosinha. Eu não faço, não passo. Eu não passo nem maquiagem, porque eu não tô nem mais de maquiagem. Não, eu não gosto muito também, não. Mas quando é uma coisa assim, tem que passar um pouquinho, né, gente? Passei um pouquinho de reboco, não tanto, não. Eu comecei a trabalhar aqui. Eu falei, não, beleza. Vou vir. Ai, vim toda bonita, todos os dias. Aí vim. Desistir na primeira semana. Duas semanas, menina. Depois já foda-se. Que se dane, quero mais que se foda. Eu não fiz escova no cabelo. Não, tá muito bom. Eu acho que não precisa que eu sou bonita naturalmente. É mesmo. Ai, é mesmo. Viu? Agora falou. Tudo menos feia, né? Mulher. Esse cabelo aí natureba. É. Nossa, que legal. Só é pintado, né? Porque os branquinhos já começaram a aparecer, né? Inclusive, teve um dia que eu postei uma foto e apareciam uns branquinhos aqui na frente, né? Aí falaram. Não, aí um sempre tem um desavisado, né? Aí o cara foi e falou assim, nossa, a idade chegou, hein? Aí eu falei, cara, é o seguinte, tu não quer envelhecer, não quer ficar de cabelo branco, não quer ter rugas na cara, na bunda, morra jovem. Como eu não quero morrer? Eu quero ver as coisas acontecerem, eu quero ver a vida passar, eu quero ver meu neto crescer, eu quero ver minhas filhas ficarem velhas, eu vou ficar muito velha. Não, mas tem que ficar velha e ficar velha feliz mesmo. É a lei pra todos, não é só pra mim. Não tem isso de ficar jovem pra sempre. Tu vê, né? Eu acho que tem que ter beleza na mulher mais velha. É, as pessoas acham que a gente tem que dormir no formol, né? É, a gente tem que viver maravilhoso. Aí a gente gasta nosso dinheiro aplicando um botox todo. Ah, o amigo botox. Não, e o homem, maravilhoso. É, não, como se fosse um problema. Não, e o homem mais velho, ai, que lindo. Ai, que grisalho. Defeito é ter pinto pequeno, mano. Pinto pequeno. Cabelo branco. Não, pra mim, pinto pra mim. Pinto ruim é pinto fino. Fino é? É. Quer ver aquele espino e comprido? É. Desse tamanho e fino. Gente, uma vez eu saí com um cara, ó, você pode dar pra pinto desse tamanho e uma dessa grossura, agora um pinto desse tamanho e dessa grossura assim não dá. Não, fino não. Não dá. Quem tem pinto fino... Parece, parece... Gente do céu. Só vai sair. Não, é que machuca, né? É ruim. Machuca. Quem tem pinto pequeno, pinto fino, tem que saber usar demais, assim. Agora vocês dão licença que eu vou botar a periquita pra chorar, porque já que ela foi usada dela, eu tenho o direito de colocar a minha, porque eu tô muito apertada. Ai, desculpa, Marcia. Você podia ter ido antes aí, não. Tá desculpada. Beijo frio. Agora ela senta aqui. Quer sentar aqui, Vani? Vai lá, Vani. Olha, Vani, você tá curiosa pra ver a Vani, né, que ela falou... Tem, Vani. Achou? Gente, é tudo rosa, até o banheiro. É, tudo rosinha, tudo rosinha aqui. Ah, que linda, tímida. Olha, Vani, que delícia. Oi, família. E aí, Vani, essas unhas aí maravilhosas. Hoje eu fiz as unhas, qualquer oportunidade eu tô mostrando, entendeu? Essas unhas... Ah, vou fazer uma pergunta bem descreta pra você agora. Sempre pergunto pra você como faz pra limpar a bunda, mas agora eu vou perguntar pra você como que faz pra bater uma punheta com essas unhas desse tamanho? Cara, eles adoram. Porque fica aquela coisa linda, assim, em volta, entendeu? Olha, quem sabe a Vani pode vender um conteúdo aí, só com as mãozinhas ali, ó. O pack de mão, ó. Tá rolando. Pack de mão, pack de mão. A gente falou isso no grupo. Tem muita gente falando de pack de pé, mas pack da mão, que a gente fala. As mãos estão desvalorizadas. Pois é, olha aí, ó. Diversidade, cadeia. Mas eu acho que tem quem tenha a fetiche por mãos também. Eu já cheguei a fazer uns vídeos de fetiche que era de mãos. Mas eu tô tentando lembrar o que foi que eu fiz com as mãos agora. Bonheta. Não, é, mas é que esse não era tão... Tinha outros fetiches que eram mais procurados, assim. Esse da mão realmente não é tanto, mas tem. Tem a galera que curte mão. Meu, tem uma menina, uma garota, que eu ficava... Cara, ela amava minhas mãos. E aí? E era, tipo, tudo que eu postava das minhas unhas, da minha mão, era, meu Deus, maravilhosa. Não importa se eu estou linda. Minha unha vai demais, entendeu? Então tem quem goste ali, entendeu? Então vai rolar peckzinho. Peck da mão? Quem sabe. Ó, a Márcia aqui me desculpa, mas já que ela já reparou que eu tô de tênis, eu vou tirar o tênis, eu vou ficar só de meia aqui. Boa. Agora os fãs de chuleta. Ah, não tem chuleta, gente. Pera aí, ó. Agora os fãs de pé. Gente, até o piso do chão do banheiro é rosa. Você viu? Tudo rosinha, Márcia. Ó, Márcia, já que você já reparou que eu tô de tênis mesmo, eu já tirei e já vou botar os pés aqui em cima do sofá. Isso é um sinal de que aqui ainda vai longe. Não, 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 não vou te segurar mais tempo. Não, desculpa, não tem problema não, não tem nem um pinto pra dar água em casa hoje. É, na verdade meu netinho já deve estar dormindo, então assim. Agora, sabe qual é o problema de segurar o xixi por muito tempo? Quando você vai, demora pra sair, né? Quando você vai, você não consegue chegar e vai... Aquela coisa. Sai de pouquinho em pouquinho, aí demora mais, né? Agora falando em xixi. Eu já imagino. Golden shower. Pois é. Tu já saiu com muito homem que pediu xixi na cara, assim, tipo, no peito? Sabe que eu nunca consegui fazer xixi em mim. Eu não conseguia, mas pagando bem eu consigo. Uma cerveja, quem sabe tome bastante cerveja, né? Uma não, começa a tomar duas horas antes de ir pro encontro. Cara, a hora que tu chega, fica assim na beira da hidro, assim, meio que de agachada, assim, né? De cócoras. Faz ajoelhar lá e faz lamber aqui até você começar a fazer xixi. A hora que você começar, você não para mais. Mas aí você mija na cara, na boca? Onde a pessoa quiser. Começa a lamber, vai na boca primeiro. Depois vai no peito. Se a pessoa fizer gargarejo, não tem problema. Ela que quer, não sou eu. Tem um famosinho aí de internet, que eu não vou citar nomes também, que ele curte esse fetiche aí, viu? É. Tem uma galera aí que deve curtir também, né? Uma inversão e tal. Então, você falou que você não curte, né? Dar em rabal os caras. Então, eu não curto, mas teve uma vez, há muitos anos atrás, que eu saí com o cara, e aí ele perguntou assim, tem muitos anos mesmo, ele perguntou assim pra mim, você tem brinquedinhos? Aí eu falei, tenho. Por que? Você gosta? Perguntei pra ele, né? Aí ele falou, não, é que eu gosto de ver a mulher usando e tal. Eu falei, ah, legal. Peguei, aí eu mandei foto pra ele, né? Eu tinha três tamanhos, ele falou, ah, leva esse. Ele escolheu o maior. Levei. Aí cheguei lá e vai, rala e rola, rala e rola, e chupa pra lá e beija pra cá e tal. E ele, nada de pedir pra eu usar o brinquedinho, né? Ou de pegar e tentar brincar comigo. Aí eu deixei do ladinho da cama, assim. Eu pensei, acho que eu já sei o que ele quer. Deixei, assim, do ladinho da cama, daí eu comecei a fazer um oral nele, né? Aí vim lambendo as laterais das bolas, assim, e ele começou a abrir a perna. A deixa que o homem quer, pelo menos uma bela linguada, ele ia abrir a perninha. Aí ele abriu aquela perna, assim, aí eu fiquei lambendo, dei umas lambidas lá, né, e tal. Aí eu peguei o vibrador e pensei, né, vou começar... Comecei a brincar, só esfregar a cabecinha, assim, né? Fia, daqui a pouco ele fazia assim, ó. Fiquei olhando, assim, a vontade que deu de perguntar, assim, você vai me devolver? Ele apaixonou. Ele apaixonou no negócio, sabe? Você aí, ó, por um valor a mais, pode levar pra casa o meu brinquedinho. Não, eu pude usar de novo, porque eu não uso o vibrador sem preservativo, né? Você coloca, porque é até pra você, né? Não tem como, né? Mas, cara, eu fiquei olhando assim, eu fiquei olhando e ele se acabou ali. Eu falei, cara, eu me dei vontade de perguntar, assim, você vai me devolver ou você vai levar pra casa? O que você vai fazer com esse negócio? Ele não transou comigo. Ele só deu pro vibrador. Olha! E eu fiquei olhando. E pra mim, aquilo, como foi a primeira vez que eu fui, aquilo pra mim foi assim, tipo, tá doendo, não? Né? Porque a gente, quando, a gente vai dar pela primeira vez, ou dá uma hora meio desavisada, dói, machuca, mas nada! Menina, olha, homem, quando gosta de dar o cu, eles dão um banho na gente. Eu já contei aqui, mas vou contar pra você, porque você não sabe. Eu já fiz cena de fetiche, eu enfiei um taco de beisebol no cu de um cara. O quê? Rapaz! E ele não usava nem lubificante, ele gostava de usar condicionador, creme rince, mais especificamente. E tipo, e eu enfiava o taco de beisebol, e ele, uhuuu! E tipo, a cara deu pra ele, a cara deu pra ele, foi a melhor agora, mano! O cara aguentava, hein? O cara aguentava. Tu tava no dia do Sexy Hot, então tu viu aquele ator que ele pediu pra eu chutar o saco dele? Eu não vi isso, ele pediu, ah, e deve ser o Culargo. É o nome, é o apelido desse, é Culargo. Não, eu não lembro o nome dele. Ah, o Quebranoses. Não o Quebranoses? Eu não lembro o nome dele. Eu não lembro o nome dele. Eu acho que é. Eu sei que ele chegou assim, ele falou assim, nossa, o meu sonho é ser chutado por você. Ah, deve ser o Quebranoses. Aí eu falei, chutado? Ele falou, é, eu gosto que você chute meu saco. Eu falei, hã? Aí eu peguei com meu pé, e falei, tal, ele, não, eu quero que você chute. Eu arrumei o pé e sentei ele, não, eu quero que você chute. Cara, tava doendo meu pé já, e eu, tal, tal, e ele, com a perna na perna. Você chutou ele na festa? Na festa, no meio da, tava o Pânico filmando. O Pânico filmando, e eu chutando ele. Aí começaram a vir outras meninas querer chutar também. Ele, não, eu só quero a Marcia, eu quero que a Marcia... E ela pra chutar o saco? É, o meu sonho era que a Marcia me chutasse, mas ele gosta. É o Quebranoses, tem certeza que ele... Qualquer homem, se você der um dentinho a mais, ele já reclama. E é pra... Eu já fiz vários filmes também pra ele, assim, de chute no saco. Não era o saco dele que tava sendo chutado, mas ele tem uma produtora que chama Quebranoses, que é específico nesse fetiche. E a primeira vez que ele me abordou, eu falei assim, cara, não vou ter coragem de fazer isso. Como assim? Tipo, me dói só de ver o negócio, eu nem tenho bola. Só de imaginar. Aí ele, não, porque os caras gostam, eu não acreditava. Até o dia que eu fui, e realmente, você viu, né? Os caras gostam. E foi o que aconteceu, meu pé ficou roxo, meu joelho ficou roxo. Eu fiquei três dias com o pé em cima doendo, e tanto chutar o saco dele. É muito louco, né? É muito louco. E a gente falando agora, acho que o pessoal em casa deve estar sentindo dor e falando, falando, não, eu não acredito. É verdade, gente. É, é verdade. Eu dava, eu dava, eu dava a distância pro pé assim, e vinha. Tau! E ele chuta. Tau! Chuta. Eu falei, chega. Chegou uma hora que eu falei, tá doendo, tá doendo. Meu pé tá doendo, imagina o saco dele. E ele falou que não, que não tava doendo. Ah, eu acho que, eu não sei o que acontece, cria um calo ali, não sente mais dor depois, porque, infértil, com certeza deve ser, né? Esse, o culargo, por exemplo, que ele também gostava de chute no saco. Não, esse eu acho que ele é ator. A Fernanda adorou o nick dele, é o culargo. Não, é culargo, é que é pra jogar. Eu acho que ele é ator pornô. Ele é ator. Ele é ator. E fica duro, ele vai ser no fetiche e coisa. Ah, só de fetiche, né? Porque eu acho que, não sei. Eu sei que o culargo, ele já falou assim, não, eu já tenho filhos mesmo. Toda vez que eu falo o culargo, ele já tem filhos mesmo, então não tem problema. Porque realmente fica, né? Não tem como ter filho depois. Ó, eu, eu, eu não sei porque, não sei como. Mas assim, eu, a gente falando dessas coisas de, de homem gostar de dar e tal, eu não tenho nada a conta, até porque ele tá dando o que é dele, né? Agora, eu não consigo, eu, me excitar com um cara que eu sei que é bi. Ah, é? É, se eu sei que ele gosta de dar pra homem, né? E, e quer ficar, eu não consigo, eu não consigo me excitar, eu não, não vejo, eu acho que, se ele gosta de homem, beleza, né? Ele tem todo o direito, o cu é dele, não é meu, ele tá dando o que é dele, só que, eu acho que, curte por lá mesmo, quer ser meu amigo, beleza, agora, eu, eu não consigo me excitar, se eu souber. Se eu não souber, pode até, ou é um trelelê e tal, porque quem é bi, né? Trata bem tanto o homem quanto a mulher e tá tudo certo, né? Mas eu não consigo me excitar. Eu tinha esse, esse empecilho aí também, até um tempo atrás, mas hoje em dia eu já tenho uma vontade de realizar uma homenagem com um cara bi, porque eu acho que vai ser excitante, tipo, por exemplo, ele me comendo enquanto ele dá pra outro, sei lá, meio que às vezes... Não, na minha imaginação, é divino. Na minha imaginação, mas é, relacionamento aí eu já não sei. Tipo, se eu estou, já aconteceu um namorado que eu tive, que eu tava com ele assim, eu fiquei imaginando ele com a bunda bem pra cima e outro cara... Mandando ver. E pra mim, meu Deus do céu, minha imaginação foi a loucura. Mas na vida real, assim, tipo, se eu parar... Um exemplo, eu tava no camarote, agora no carnaval, no Desfile das Campeãs, e aí, tipo, tinha muita gente feia lá, mas os bonitos que tinham, Eu dei uma olhadinha e tal, e tinha um que eu olhei assim, falei, nossa, pegaria, né? Mas fiquei na minha, porque eu não sou de ficar dando em cima de ninguém. E virou e mexeu que a menina que tava com ele conhecia a galera que tava comigo. E aí, vieram apresentar, e aí eu brinquei, eu zoei, eu falei, cara, tipo, né? Bonitinho e tal, tua namorada é gato, né? Ela, não, não é meu namorado, não é meu amigo, não sei o que e tal. Eu falei, ah, legal, aí quando ela viu que a gente ia meio que se engraçar, ela falou, ele é gay. Falei, tá bom. Falei, desculpa, ela quis, né? Falei, tá bom, desculpa, ele falou, não, 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 não sou gay, eu sou bi. Aí eu falei, beleza, o saque já murchou. Meu pau já fez assim, ó, minha também brocha, né? Meu grelo já entrou e não vai sair de jeito nenhum, entendeu? E aí depois ele passou o resto da noite meio que correndo atrás, mas eu, beleza, vi ele como um cara legal, bonito, simpático e tal, mas não me, não me animou mais nem a tentar um beijinho, nada assim, tipo. mas olha, vocês surpreendem, hein? Eu fui numa festa, que eu acho que o cara, na verdade, depois eu descobri que o amigo dele, o amigo, né, não deve ser amigo, porque eu cheguei na festa com a amiga, aí ela amou o cara, ah, nossa, aquele cara, não sei o que, aí ele aqui do lado, o amigo dele falou assim, não, mas ele é gay, ele nem gosta da fruta, aí eu dançando perto do cara, e rebolando a raba até o show, e é gay, né, tipo, foda-se, eu pá, 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 daqui a pouco o cara começou um xalala aqui no meu ouvido, e eles tem um xaveco, né, e eu, vou ficar com esse cara, menina, fiquei com o cara, fui pra casa dele, olha, um dos melhores sexos da vida, viu, o cara, o cara mandou muito bem, eu fiquei, passa, coitada, minha amiga, eu perguntei pra amiga antes, amiga, tipo, né, tudo bem, não, mas ele te chupou? Chupou, comeu, até meu cu ele comeu, porque geralmente tem homem que fala que é homem, 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 vem te chupar com nojinho, né, Não, nada de nojinho, chupou com vontade. Agora, eu acho que eu devo ter, eu acho que isso deve ser meio que um bloqueio que eu tenho, sabe por quê? Há alguns anos atrás, eu tive um cara, eu tive um namorado que eu cheguei a ser noiva dele. E aí, eu falei pra ele que eu tinha curiosidade de transar com travesti. Eu tinha curiosidade. E aí, a gente foi atrás e tal, e ele pesquisando e tal, e ele achou um travesti. A gente morava em Floripa, a gente foi embora na hora de Camboriú. E ele achou um travesti com uma bela do mal, assim, pensa na... Aí, a gente saiu uma vez, nossa, travesti, meu Deus do céu, meu sonho era comer uma mulher e, porra, né, tipo, tô realizando, porque ele só saia... Só tinha procura pra programa, só procura de... A gente pagou, né, travesti, claro. Só tinha programa pra homem, pra homem, pra homem, pra homem, beleza, né. Pra macho, que é macho, até embaixo é outro macho, né. E aí, a gente curtiu bastante, assim, foi bem legal, mas pra mim ali já tava, matei meu desejo, né. Aí, uma outra vez, ele, assim, poxa, vamos de novo pra panear, não sei o que, não tô fazendo nada, vamos lá, dá umazinha, né. Ele que tá pagando mesmo, né. Fomos de novo. Só que eu vi um interesse diferente nele, né. Aí, na terceira vez que a gente foi, eu tava ali e tal, aí eu falei assim, dá uma chupadinha nela. Ele olhou pra minha cara e eu falei... Menino, ele caiu de boca de um jeito que daqui a pouco eu tava pegando champanhe e ele tava bem assim, quer ver, gente? Ele tava assim. Cara! Fode que eu vou gozar, porra! É, com certeza não. Ele gozou sem colocar a mão no pau dele. Só o travesti, garrafa, aparecia essa garrafa aqui. É. Socando. Ou seja, não devia ser a primeira vez que ele tava, né, roubando. Não devia ser a primeira vez. Mas eu que trouxa achava que era, né? Vou tomar mais uma depois dessa? Depois desse... Gente, não, eu adoro. É verdade. Foi a primeira que esteve nesse sofá e usou esse sofá com maestria. É, aqui, ó. Pessoal bem. Até que enfim, alguém fez uso desse sofá no prazo guiado. Esse sofá é divino. Esse aí eu só não vou levar pra casa porque não cape no avião, filha. Nem de ônibus eu consigo levar ele. Mas olha, parabéns. Não, mas é verdade. Aconteceu exatamente. isso. Ele abria a bunda com as mãos, assim, ó. A cara esfregando no colchão. E a bunda empinada, empinou mais do que eu. Olha só. Soca que eu vou gozar. Foi o tempo de eu ir pegar o champanhe e ele já tava dando. Aí eu voltei com o champanhe e fiquei assim, né, com o champanhe na mão, né? Uau, 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 uau. Soca, pô. Eu tô segurando o velho. Eu olhei pra menina e falei, soca, meu irmão. Ele tá pedindo, né? Vai. Juro por Deus. Por tudo que é mais sagrado. Não, mas eu super acredito. Tem mais do que a gente imagina. Tem mais. Você enfia um taco de beisebol. Você sabe. É verdade. Eu acho que eles têm ali, sei lá, musculatura. Porque é a musculatura. Você exercita, né? Você cede. Então, acho que ele ali já tava com a... Eu falo que tem cara que às vezes você começa a fazer um oral nele. Aí você desce com a língua um pouquinho e ele travou. Você tá louca? Ele tem medo de querer algo maior. É... Vai que ele gosta, né? Porque uma lambida não tem problema. É, lambidinho. Depiladinho, por favor. Sim. Eu gosto de lamber e me masturbar. Nossa, eu gosto de horrores. Uma lambida não tem problema. O problema é a pessoa querer que você enrabe, né? Acho que... Quer dizer, pra mim não é problema. Pra mim é meio que um bloqueio, assim. Tipo, não curto muito, não. Não é a sua... Mas você tem uma... Não entendo por que as pessoas acham que você é dominatrix. Porque você tem uma personalidade muito forte, né? Então, tem uma personalidade de dome mesmo. Mas... Não sei nem fazer isso. Mas é aquilo, né? É que realmente tem coisas que... Na webcam acontece bastante também. Às vezes apareceu uns caras, assim, que... Ah, me xinga. Me humilha. Ah, não. De xingar, eu acho que entre quatro paredes vale tudo. Eu mesma... Ai, come sua puta. Xinga mesmo. É, mas os caras, no caso, eles gostam de ser... Eu não gosto de tapa na bunda. Eu acho broxante. Ah, isso. Eu não gosto de tapa na bunda. Não gosto. Porque às vezes tu tá ali de quatro. Olha a cena. Não, tu tá ali de quatro. O cara tá, tipo, delicioso. Aí, você não tá esperando. Você não tá olhando. Você não tem olho no cu. Aí, do nada, vem um pau! Aí tu fala... Ô, meu... Porra, peraí. Doeu. Ardeu. Eu, pra mim, se eu tiver no tesão, é broxante. Não curto. É, um tapa do nada, assim, né? Eu prefiro, se eu tiver sentada em cima do cara, olhar pra ele e falar, bate, ele dá um tapa na minha cara que eu sei que vou levar, do que simplesmente do nada, por trás de mim, vir um tabepo na bunda. É verdade, sabe o que você falando agora? Também não é uma coisa que... Que eu acho, assim, tipo... Não é, não é. Não dá tesão. Do nada, né? Pá, pá, pá. Eu também gosto mais de uma coisa, sei lá, tipo, tá de quatro, pega no pescoço, dá umas enforcadinhas. Eu tenho medo do cara se empolgar. É, nunca pensei nisso. Eu confiei, né? Eu confiei até hoje que ia ser, tipo assim, de leve, tá, querido? Não me enforca, de verdade. Teve um dia, teve um dia, mas aí ele era meu namorado, ele pegou, e ele foi até um tanto, foi legal, assim, tipo, foi meio louco, mas depois eu fiquei, falei, não, tipo, eu tava a ponto de quase desmaiar, daí eu fiz assim, dele soltou, né? Mas eu tenho medo, uma pessoa que tu não conhece. É, não, que não conhece, é perigoso mesmo. Porra, e o cara tá ali loucão, ele não vê o teu limite, e aí, ele volta. Porque, na verdade, esse tesão da asfixia é uma coisa que é um limiar mesmo, né? Porque, de fato, ele dá uma, falta oxigênio no cérebro, de fato, e aí por isso que dá um baratinho a mais, assim. Uma vez que eu transei, e o meu, era meu namorado na época, ele colocou num lencinho, lança perfume, e aí ele colocou no meu, meu, gozei horrores. Também foi a única vez que eu usei lança, porque também tenho medo, medo dessas coisas de droga, eu tenho um monte de medo, assim, de passar do limite nessa hora que você tá na euforia de um orgasmo, você perde o controle do negócio. É. E aí você deixa o teu controle na mão de outra pessoa, que a pessoa não tá no teu controle. Aí é meio complicado. É, eu também tenho medo de, sempre tive medo de drogas, assim, mais pesadas. Eu não, eu não falo, não vou chegar aqui e falar, ai, gente, eu nunca usei droga, tá? Já aprovei de tudo um pouco, graças a Deus, que eu não tenho aquele vermezinho desgraçado que vicia, porque se não, já cheirei cocaína, já usei lança perfume, já provei maconha, não gosto. Cocaína tem, dependendo do que você usa, assim, tipo, me dava um tesão do caramba, tem umas que você fala, só pode caco de vidro, que é horrível, horrível. Hoje em dia, tu pode usar na minha frente. Se me der vontade, mas tem anos que eu nem chego perto, sabe? Tipo, não faz falta, não, já usei êxtase, mas hoje nada, 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 a única droga, álcool. Álcool de vez em quando, mas não, graças a Deus. Eu acho que eu falo que eu não viciei, porque eu nunca tirei dinheiro do meu bolso pra comprar, sempre usei o simidão, sabe aquela marca, simidão? Simidão. Ou assim, é, a marca simidão, se tem, tem, se não tem, tá tudo bem, não tem, entendeu? Então, quando você começa, não, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e você vai, você tá em casa, você tem que comprar, você tem que ter, mesmo que o cigarro, a pessoa fica desesperada, eu preciso fumar. Aí tu vai, tu compra, aí tu não fica sem nunca. É. Agora, se você só fuma o simidão, você não tem, tudo bem, tu fica sem. E como é que, cara, é essa aí, Fernanda? Nada. É que eu invento marcas pra você. Tá viajando aí. Meu batom tá tudo em dia, tem três horas de conversa. Ai, ai. Não, mas é, não concorda, Fernanda? É isso. E esse trem que você tá fumando, aí tu sabe que faz mais mal do que o cigarro, né? Não é nada. Você viu que... Esse aí mata mais do que o cigarro. Ah, eu quero não, mas... Prejudica mais do que o cigarro. Pode morrer também, também. É sério. Essas coisas explodem, viu? Essas coisas aí explodem. Não, não é pelo explodir, não, ali. Não tô fumando nada de ilícito. É vepe. Ela tá fumando maconha numa caixinha verde, assim. Fumando craque. Enquanto opera... Não, é verdade. Dizem as más línguas que isso aí faz mais mal do que o cigarro. Então, o que eu li é que isso aqui é, tipo, água com a nicotina. Então, tipo, apesar de ser assim, o cigarro você tá fumando fumaça. Isso aqui é água. Vapor. Ah, então tá. Então toma água, vai. Não é em mim que vai fazer mal, né? Aqui, eu tô lá. É que nem o narguileta, também, né, que falam que... Narguileta também é fumaça, né? É fumaça também? Não, e o narguileta, o narguileta é essência, né, que seria uma coisa boa, mas dizem que faz mal também. É que é fumaça. É igual, é igual você tá num incêndio, você tá respirando a fumaça, mas não. E eu fumei muito no narguileta, mas há muitos anos atrás, tá? Parei a tempo. Graças a Deus. Parei a tempo, não morri. Graças a Deus. Isso aqui é de boa, tem gostinho de melancia. Ó, isso aqui também é de boa, tá? É, que ela... Também é de boa, tem um gostinho bem bom. E eu gostaria de estar bebendo, mas estou trabalhando. Então, tem um gostinho bem bom isso aqui também, só que dependendo do tanto, ele faz mais. É verdade. A Fernanda é bem correta nesse sentido, ela nunca bebeu durante o Prosa Guiado, nem depois, ela dá, eu nunca acho que, só te vi bebendo na festa de confraternização mesmo, né? Eu sou bem profissional, galera, quem quiser comprar... Não, que isso? Que isso? Se for pra fazer um extra, eu deixo, mas pra sair do Prosa, não pode não, viu? Gente, vendo o tec do meu pé. É profissa. Gente, quem quiser comprar meu pé, fotos, é Instagram. Ó, você tá pedindo, eu vou no reclamar, o Spodola tá te mandando DM lá, É mais um gatinho me requisitando. Olha! Eu gosto tanto de chegar aos 48 anos e receber pra fuder. Ai, que delícia, né? Vou te falar, é muito bom. Menina, eu tava comentando esses dias ontem, eu acho, ou antes, ontem, sei lá, no Twitter, é engraçado como... Agora tá... Desculpa, as mulheres aqui dessa fase vão falar de uma forma. A geração, essa geração de agora, o pavor que eles têm de envelhecer, né? De tipo assim, de achar que tá fazendo tipo 22 anos, meu Deus! Ai, eu tô ficando velha! Tô ficando velha, já vai pro Botox! Eu fico assim, mano, como assim? Tipo assim, você tá fazendo 22 anos! Eu tô com pena cova, então é isso que você tá querendo dizer? Porque tipo... É verdade. Ó, os comentários aqui no meu Instagram estão bem legais. Ah! Essa conversa tá maravilhosa, uma princesa, que boca... A boca faz um boquete, que eu não tenho ideia. Essa Marcia é sempre sensual, desde o teste de fidelidade, ela é foda, linda, sensual. Olha o Júnior Duarte. Caralho, você tem uma galera que te acompanha desde... Tive vários sonhos com você, com essa Marcia, quando eu era moleque. Me chamou de velha, puta que pariu. Quando eu era moleque, pô, quer dizer que hoje ele não é mais moleque. Mas e pra mim, que tô há seis anos na indústria, tem cara que fala assim, você fez parte da minha infância, tipo assim. Não, eles falam pra mim também. Você começou a assistir filme com quantos anos, querido? Você começou agora, né? Você começou agora. Só vê que não tem muitos comentários, porque essa bicha aí demora pra postar. né? Tá doido, viu? Vou te contar, era pra ter mais. Tem 31 minutos? Mas tudo bem. Bom, Marcia, então, quer dar os últimos recados e te liberar, né? Porque você tá aí, cheia dos boyzinhos aí, querendo... Mas você tá atrapalhando eu olhar meu celular? Não, não. Manda sua mensagem. Manda lá, nv99.com.br barra prosa guiadas, se quiser fazer, né? Pra você que quiser conhecer um pouquinho da Impera também e não quiser entrar na minha rede social, pode mandar pra ela que ela faz a ponte. Mas aí você vai pagar duas vezes, vai pagar o meu cachê e o dela, entendeu? É, isso aí. Aí tem que ir, né? A Marcia já arranjou nos babados aqui pra mim. Não, não, ninguém trabalha de graça, nem relógio trabalha de graça, tem que botar bateria. Tá certíssimo. Não é? Aí tem gente que às vezes só fala assim, ai, me passa o contato do fulano desse campo. Pô, mas se você vai ganhar dinheiro com o fulano, por que que eu vou passar o contato? Me dá um dinheiro também. É verdade, né? Aí eu vou ligar pro fulano, se o fulano me permitir passar o contato dele, aí eu te passo. Caso contrário. Aí você ganha uns 20% aí, né? Não, poxa, me dá um faz-me rir também pra eu ir atrás. Porque essas pessoas acham que você tem que trabalhar pra ela, né? Tu tem que ir atrás de pesquisar telefone, se você não tem o telefone da pessoa, ou você tem que chamar a pessoa. Ei, tem uma pessoa querendo ter o contato pra ir ao evento, pá, pá, pá. Posso passar? Tu tem que tirar o teu tempo pra isso. Aí a outra pessoa, se ela for aceitar a sua proposta, você vai ter que pagar pra ela, certo? Por que que eu não vou ganhar nada? É, verdade. Não rola, né? E aparece muita gente na DM, além de te cantando e fazendo propostas aí, sei lá, pedindo, ah, passa contato da fulana. Não, pá. Eu, 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 não, isso aí em relação a isso não, porque hoje em rede social que você achou o meu contato, eu acho da fulana, né? Mas acontece muito do cara chegar. Nossa! Eu te dou um carro, quero te dar um carro. Tá bom. Quer me dar um carro? Pode mandar pro endereço tal. Porque eu acho que sim, cara, quem quer realmente fazer algo por você, não fica falando, ele faz. Aí tu olha o Instagram do cara, tu fala, gente, pelo Instagram dele não tem, nem ele tem carro. Por quê? Ele acha que eu vou fazer o quê? Vou falar, pelo amor de Deus! Aí, tem os meus ADMs lá, né? Que daí, às vezes aparece a proposta assim, do arco da velha, né? Não, porque eu vou dar 30 mil pra ela, porque eu dou 20 mil, porque eu dou não sei o quê. e eu falo, ei, só acredito a hora que tiver os 50% na minha conta. A hora que tiver os 50% na minha conta, aí eu vou falar, ó, parabéns! Porque quem tem não fala torto e direito, quem tem dá uma choradinha no valor que tu cobra. Quem tem dá uma choradinha. Aí, se você falar que não, não, então beleza, eu aceito, tal, e no final, aí te dá um presente a mais, não fica oferecendo, se você pede 5, não te oferece 10. É, tem, sempre aparece mesmo uns caras, às vezes até no comentário, ah, manda seu pix, eu quero te depositar um valor, tipo, ah, não, mas isso eu tenho, tá? Eu tenho, tenho, tenho dois ou três aí que vira e mexe, botam dinheiro lá pra mim, tipo, sem eu pedir, sem eu saber. Mas um desconhecido, um seguidor assim, no Instagram? Desconhecido. Tem um que mora nos Estados Unidos, eu nunca vi na vida, ele é meu fã. Sério? E ele já mandou. É que ele deposita mesmo, mas que eu fico assim, ó. E ele já mandou uma nota razoável. Olha. Razoável. Sem pedir nada em troca. Então existem ainda pessoas generosas nesse mundo, olha. Existe. Esses dias eu saí com uma pessoa, combinei um valor, no final ele me entregou um envelope com 7 mil além do que eu tinha cobrado. Caralho. Claro, são raros, né? Mas? São raros, mais de vez em quando. Que uai! Você acerta o buraco certo. Já te pagaram menos do combinado? Não, porque eu cobro 50% antecipado e o restante é assim que eu chegar no local. Não tem como pagar menos. Tá certo. Eu tinha essa dúvida. O que que faz? O que que faz se um dia pagar menos? A gente... Não para, não faz. Não faz. Não faz. Eu acho que o combinado não sai caro, né? É. O combinado não sai caro. Digamos, eu combinei de vir aqui e mostrar a teta. Chego aqui, não, não vou mostrar. Pô, combinei. Você combinou com ela? Não. A hora da teta. Não. Ela não tinha. Ó, agora vamos, agora vamos botar uma coisa. Vamos botar roupa suja. Tadinha da Vânia. A gente pegou pra cristo hoje. Não, eu tenho as nossas conversas aqui, tá? E aí a gente deixou pré-agendado pra hoje pra eu confirmar quando eu chegar... Você ia me dar o calote, Marcia, senão ia vir. Não, peraí. Pra eu confirmar quando eu chegasse em São Paulo coisa que não aconteceu. Eu não confirmei. A última mensagem foi dela. Quando eu cheguei... Eu não tive tempo, eu fiquei na correria, então eu não falei. Tá confirmado. A gente deixou pré-agendado. Mas não confirmado. Aí hoje ela me manda mensagem. Tá tudo certo pra hoje? Eu falei, fudeu. Quer dizer, eu tô indo fuder agora, quer dizer. Falei pra ela, olha, pintou um negocinho assim. Não, mas você combinou comigo. Falei, não. Eu tirei o príncipe da conversa. Palavras delas, está pré-agendado e assim que você chegar em São Paulo a gente confirma direitinho. Então, assim, ela quis ficar brava comigo porque, galera, quase que eu não vim. Por isso que começou mais tarde o programa hoje. Né? Porque quase que não deu porque eu tava... Eu não tava dando, eu tava alugando. Boa, boa, aluguel. É, quem dá é burra. Não dê, não dê. Eu tava alugando e ainda tinha um presente pra mim maravilhoso com uma marquinha de biquíni assim, o divino, cara. Porra. E o bichão? A primeira experiência não foi boa, mas eu, pelo jeito, as próximas... de lá pra cá, filha. Gostou da coisa, né? De lá pra cá? Não, não tenho problema em lamber uma perereca. Que bom. Eu só não é o meu fetiche de falar assim, sair daqui e falar assim pra você agora, vamos pro motel? Não, se tem uma rola junto, não tem problema, bora? Vamos lá, eu vou chupar você, você me chupa, eu te beijo, não tem problema com isso. Agora, tem que ter uma rola junto. Ah, entendi. Então, já um relacionamento com outra mulher você já não teria? Acho que não. Não é a minha vontade, pelo menos. Pode ser, eu não falo, eu tenho aquela coisa, nunca diga nunca, né? Pode chegar aquela que fale assim, te deixou, puta que pariu, rola aqui, rola, eu quero você, entendeu? Mas, por enquanto, não. E você disse que nem se imagina mais, né, num relacionamento agora? Totalmente casada, morando embaixo do mesmo teto, eu acho que não. Cada um tendo a sua casa, mas também é ruim ter um relacionamento a longa distância. Tipo assim, eu comecei a namorar um gato, em Salvador, não, já terminou. Imagina, a gente na ponte aérea, amor, tô com o tesão, vem pra cá agora, até ele chegar aqui, meu tesão já foi pro caralho. Ou ele, né? É. E outra, ficar fazendo sexo virtual, rola de vez em quando. Não direto. E ele me dava um tesão, até hoje, se eu olhar os nossos vídeos, meu Deus do céu, dá um tesão do caramba, não rola. Vocês tem videozinhos, né? Tem. Mas não rola. E ele é um gato, sabe? Coisa mais gostosa, limpinho, depilado. Divino. Só que assim, namoro a Floripa, saudou. Eu enrolei, né? Eu tive que terminar, porque eu falei, não dá. Não tem jeito. Então, mas assim, eu morando na minha casa, a pessoa, alguns bairros depois, eu falo assim, ei, é agora. Vem ou eu tô indo. Aí, legal, agora morar embaixo do mesmo teto. Você, porque, uma coisa do ser humano, assim, você quer soltar o seu pum sozinho na cama, né? Você quer ir no seu banheiro, foda-se, fez barulho ou não, não tem ninguém do lado que você fica, não, peraí, que tu vai no banheiro, cara, vai fazer barulho. Vai fazer um cocô, vai fazer barulho, não tem como. Aí, a pessoa fala assim, ai, nossa, ela tá falando que ela caga. Eu cago? Lógico. Lógico. E faz barulho, gente, não tem essa. Ou os banheiros das casas deveriam ser acústicos, né? Ah, eu sou a favor, viu? Os banheiros deveriam, né? Tem uma coisa acústica, que daí tu fala, beleza, posso só tocar tambor, que ninguém vai me ouvir. Porque é horrível, você tá num banheiro, você sabe que tem gente ali do lado. Nossa, eu quando morava junto, eu pedia assim, liga a TV da sala, num volume alto, faz favor, que eu, Aí, aí a pessoa tem certeza que não é só xixi. A pessoa tem certeza que não é só xixi, que você tá lá dando uma cagada. E aí? Ah, paciência, depois de um certo, claro, no começo do relacionamento não rola, mas depois de um certo tempo... Não, aí tu tá aqui no sofá, né? Ah, gostosa, tirou a televisão, aí começa. Querer peidar, né? Aí tu, pera, vou no banheiro. Ai, que alívio. Aí parece que é uma coisa que o organismo da gente, parece que quando você tá sozinha, você quase não peida, você quase não tem gases. Aí quando tem gente perto, parece que o negócio... É que você vai segurando, vai acumulando. Ela sabe do que eu tô falando e quem tá em casa também sabe do que eu tô falando. É horrível! Parece que você produz gases ao extremo. Tu fala, gente, mas que é isso? Pelo amor de Deus! A gente teve uma vez que eu tava namorando e aí eu fiquei três dias junto com o rapaz. Eu fiquei prendendo tanto que eu passei mal depois de três dias. Eu tava passando mal. Gases presos. E eu não conseguia soltar na frente dele de jeito nenhum, sabe? Eu tava... Acho que meu cérebro me bloqueou. Falei, mano... E depois eu tava passando mal, sabe? Enjoada e tal. Eu sei que eu... Meu Deus do céu, o que que é? Aí minha mãe é aqui, é gases. A minha filha foi pro hospital achando que tava tendo um infarto. Eu tava com dor aqui, assim... Gente, eu tô morrendo. Era gases. É muito louco isso, né? Era gases. Eu teve uma vez... Eu tenho uma coisa assim, ó. Se eu viajo, eu tenho uma coisa com hotel, com banheiro de hotel. E se tiver alguém junto, piora o negócio. Eu chego em hotel, eu não consigo fazer cocô no dia, assim. Se eu chegar... Eu vou conseguir no dia seguinte ou quiçar no outro, né? Mesmo eles estando sozinhas. Tem gente junto, então, piorou. Aí teve um dia, cara... Final de ano, né? A galera, tudo... Ai, vamos pro Guarujá, vamos pro Guarujá. Falei, beleza. Eu não conhecia a galerinha que era dona do apartamento, né? Mas eu tava com um amigo meu. Ai, vamos junto. Falei, bora, vamos lá, né? Aí a gente chegou, tipo, entrava assim no apartamento, tinha a cozinha. Aí tu atravessava, assim, a cozinha. Aí tinha um corredor, onde tinha os quartos. Aí tinha uma sala muito bonita, uma varanda, né? E tal. Só que, quase... Entrava assim, virando quase na porta da cozinha e no começo era o banheiro. Pensa. Eu, que já tenho o negócio, né? Fechado. Aí a gente ficou, primeiro dia, segundo dia. E nada, e nada. No terceiro dia, filha, eu já não conseguia comer nada, porque já não entrava mais nada. Tinha que sair alguma coisa. Aí o pessoal, todo mundo se arrumou, vamos pra praia, vamos pra praia. Eu falei, se eu for pra praia, eu vou morrer. Aí eu deixei todo mundo se arrumar, todo mundo se arrumou, eu me arrumei. Aí deixei um por um sair. Vai pra praia. Não, a hora que todos eles saíram, eu falei assim, agora vocês vão me esperar lá embaixo, que eu preciso cagar. Tranquei a porta. Juro? Fiquei uma meia hora, mas parece que eu tirei um alien de dentro de mim, assim. É aquela coisa que você se vê livre, não tem mais ninguém, você senta, é aquela coisa... Sai tudo uma vez só. Não é? Sai tudo de uma vez só, assim, que nem o cu suja, filha, porque a bosta não para pra sujar, entendeu? Você fala, perdi três quilos mesmo. Mas perdi uns aí, eu perdi uns quatro, filha. Perdi uns quatro, cinco quilos, porque eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. É foda. Aí, fiquei ainda mais um pouco, pensei, se tiver mais um pouco, faz isso aí. Fiquei lá mais um pouco, tá aí a galera lá embaixo me esperando, né? Falei, foda-se, tô lá embaixo mesmo. Não tô na porta do apartamento, né? Fiz todo mundo entrar no elevador e descer. Falei, dentro do elevador, desce. Preciso ficar sozinha, pelo amor de Deus, gente. Senão eu tenho que ir embora e ir pro hospital, porque eu não vou aguentar. A hora que eu desci, todo mundo, tá feliz, né? Falei, tô. Bem feliz. Porque, cara, não tem coisa pior. E a gente fica irritada, mas é o termo aquele, enfesada, vem disso, né? Que você, tipo, vai... Enfesada, cheia de fezes mesmo. Não, e tu passa mal. Tu passa mal. Já teve gente de ficar segurando, de não conseguir, de ter que ir pro hospital. Eu tive um namorado que ele era médico, que ele contava horrores, assim, da pessoa que se tranca. E aí, quando vai pro hospital, eles têm que deixar a pessoa que numa posição, né, tipo, de quatro e dar um jeito lá de soltar, que às vezes... Eu não sei porque nesse estúdio esse assunto de merda vive aparecendo, né? É, você não sabe, mas no banheiro que você foi ali, alguém já teve a audácia de cagar na lixeira. Mas eu não vou te contar que eu fiz uma cagada lá no Thiago pra dar descarga. Tá lá ainda. Então é esse o problema, ó, viu? Aquele cara que comentou nos comentários... É, que... Ó, galera da manutenção vão arrumar uma descarga do prato. tá fichichinho, o banheiro delas é limpinho, lindinho. Mas, ó, cagaram na lixeira. Lindinho. Aquele banheiro todo rosa, como é que alguém ousou, né? Ter coragem. Deus que me perdoe. E quando você fica segurando, 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 aí tu vai, aí tu sente vontade de soltar um pãozinho, tu solta aquele pãozinho tímido e ele vem acompanhado. É, é triste, hein? Acontece com qualquer ser humano que tenha cu. É, é triste, é triste. Aí ele vem acompanhadinho, aí tu fala, e aí, o que eu faço agora? Caralho. Já aconteceu de você se cagar na roupa? Assim, na rua, não. Só em casa, felizmente. Assim, esse pãozinho que, tipo, dá um pãozinho e, tipo, opa! Ainda bem que eu tô em casa, né? Mas na rua, felizmente. Quando bate a dor de barriga na rua. É porque eu sou bem reguladinha, assim. Geralmente é de manhã, então. Não. Quando bate a caganeira na rua, não tem caganeira. Que triste. Eu acho que eu já passei por isso. Eu não acho, eu já passei. Histórias de caganeira. Eu já passei. Eu em Floripa. Eu tinha ganhado um vestido do meu namorado, um vestido lindo. Um dos vestidos ainda. Só faltava dizer que era branco. Não. Ele era cinza, mas era vestido. E as calcinhas que a gente usa, né, filha? Que não é calcinha, é só um fio cheiroso. E aí eu fui pro salão me arrumar porque a gente ia sair. Eu botei o vestido, fui pro salão. O salão não era longe de casa, era, tipo, dois, três quarteirões, assim. Então eu fui a pé. E aí quando eu saí do salão, o cu começou a fazer bico. É, porque ele faz assim, né? Aí tu puxa de volta. Tu puxa de volta. E eu pensei, meu Deus do céu. E a pior coisa, quando você tá com vontade, com caganeira, ou com vontade de fazer xixi, tu pensa que o banheiro tá perto, aí que fudeu, aí que tu não segura mais. Nossa, é verdade. Isso é. Quando você tá chegando em casa e tá apertada. Pega a chave, assim. E eu fiz a burrada de a hora que eu... Aí, tipo assim, eu andava um pouquinho, né? Eu andava de boa, daí eu parava e segurava, assim. Respirava, suando frio. Aí eu andava um pouquinho de novo. Aquele arrepio. Ai, meu Deus do céu. Cara, aqueles três quarteirões viraram dez. Aí eu andava um pouco e furava. Eu fiz a burrada. Da hora que eu botei o pé na porta do elevador, eu pensei, ai, tô chegando em casa. Ai, nossa. Nossa Senhora. Eu me caguei em ti. Ai. Só que, assim, o meu apartamento era no terceiro andar. E tinha só eu dentro do elevador, graças a Deus. Só que o apartamento, ele era de taco, sabe? Então, ele tinha as frestinhas, né? E eu sei que eu fui cagando no elevador até o... Mulher do céu, mulher. E caganeira, tá? Então, entrou nos taquinhos e o namorado tava pra chegar pra gente sair e eu, além de ter que me lavar pra sair aquele cheiro de bosta que não sai nunca, eu tendo que limpar o chão, tentando limpar o chão e eu com aquele cheiro de bosta impregnado e eu limpando o negócio até o elevador e eu limpando. Eu falei, meu Deus, desesperada, desesperada. Gente, é um pesadelo isso aí, né? Eu juro, pesadelo. Mas quem nunca? Não, tem pessoas que nunca. Mas eu já... Nossa, mulher. Horrível, horrível, horrível. O que você tinha comido? Não sei, não lembro, né? Faz anos eu lembro, dá cagada agora. O que eu comia, não lembro. É horrível. Socorro. Eu já me mijei na rua, que não tinha como. E aí foi na porta, sabe? Quando você tá pegando a chave, que você não consegue. quanto mais a chave dali, você tem que se correr. Aí botei... Nossa, gente. A pressa é inimiga da perfeição. Graça! Molhei tudo. É bem, é bem. Gente, que papo! Que papo! Então foi só xixi. O ruim é você ficar bêbado e dormir bêbado e sonhar que tá mijando, tu mijo na cama. Ah, isso. Ah, tu mijo na cama, lindo. Já quase aconteceu comigo, várias vezes. Não, eu várias vezes. Eu acordo. Não, eu acordo, quando começa, tu acorda e aí vai mijando da cama até a banheira. Eita! Ah, não tem como, né? Somos humanos, né, gente? Mas é complicado. Ainda mais se você tá mamadinha. Vai, vai. Ainda bem que não é na cama. Aí que eu fosse na cama e fudeu. Eu tenho um jeito de mudar esse assunto. A gente foi num nível. Você gosta de sexo anal, Bárcia? Agora, sexo anal tem que tá limpo também, porque se você sujar, cagar no pau, fudeu. Quer dizer, não fudeu, né? É, passar cheque não é legal, né? Gente, agora a gente vai... Esse programa de hoje, os cortes serão assim. Os cortes serão assim. Esse corte, falando da roça. Esse corte, falando dos filmes. Esse corte, falando de bosta. Esse outro, de bosta. Esse outro, de bosta. De bosta. E pau fino também. Pau fino, falando de rola no Furebs, que não é no nosso, né? É no deles. É, porque a gente só falou de rola no Furebs deles. É no deis, né? No deis, né? É no deis. É no deis. Furebs deis. É. No seu, a gente não falou ainda. Você gosta? Ah, o meu é difícil, viu? É, se não... É difícil de dar ou, tipo... Difícil de dar. Se não é muito chegado. Então, pra entrar é facinho, se você tá com vontade, né? Se você não tá com vontade, não entra de jeito nenhum, né? É. É que o cunfo, é cheque não tem. E falando, né? Como eu falei, você tem que tá limpa. Mulherada, pelo amor de Deus, já aconteceu de eu sair com uma menina e meu namorado na época e ele pedir pra comer o cu dela e ela deixar. E ela cagou literalmente. Então, assim, mulherada, vocês não são obrigadas a dar. Agora, se tiver limpa, tá com vontade, dê. Agora, se você tá na dúvida, não dê, cara. É melhor. Não dê. Tá aí uma coisa que não é aquela coisa assim, ah, tô com vontade, eu quero. Creu. Não, cara. É se você tá preparada. Se não, o bicho pega. Porque vai que tá acumulado lá o negócio, né? Voltou pra assunto, bosta. Tá vendo? Ela falou que tinha como mudar e ela não mudou. Por quê? Ela saiu do bosta em da cu. Da cu envolve o quê? Bosta. E aí? Porque do cu não saem flores, né? Não. Não conseguiu. Você pode comer framboesa, mas não vai sair flores. Não vai sair cheirinho de framboesa. Mas realmente tem técnicas aí pra... Pra tentar deixar ele, né? Vamos ver se você é boa agora de mudar de assunto. Boa, bom técnico. Vai. Quero ver se você tem técnica boa pra mudar de assunto. Nossa, agora me sinto impressionada. Ainda mais com hidromel na mente, que a pessoa tomou uma taça e meia já de hidromel. Não sabe mudar de assunto que sou eu, gente. Vai lá, Marcia. Me ajuda que eu já tô alcoolizada aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. O quê? Tem um negócio aqui. Olha aqui pra mim. Olha aqui. Ah, gente! Parou toda a internet no Brasil. Para não, continuam. Continuem. Gente, manda spark. Deixa o celular. Que Deus! Agora a gente muda de assunto, tá? Por quê? Porque teu beijo é bom pra caralho. Meu Deus do céu! Dá desculpa! Ganhei o meu ano, tá? Agora a gente consegue mudar de assunto. Como é bom beijar, quem sabe beijar, né? Ai, eu também acho. É verdade. Tem gente que não sabe. Não nasceu pra beijar, né? É, tem uns beijos aí que... Esquisito. Beijo sem língua, beijo seco, beijo... Muito molhado, não pressa também. Ei, menina! Quando começa, né? Eu... 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 O beijo dela é tão bom que eu fiquei salivando que eu quase salivei demais. Não, brincadeira. Achei que foi muito rápido. É? Você viu? Gente, tá rolando um clima aqui. Aí as duas se retiram, né? Desculpa, gente. Vou deixar aqui. Acabou o programa. Eu acho... Não acabou, não. Agora vai começar, galera. Até agora foi só o esquenta. Entendeu? Agora a gente vai começar... Acho que eu fiquei borrada, né? Até agora foi só o esquenta. Agora a gente vai começar, porque agora a gente vai começar a tirar a roupa. Olha! A gente vai começar a tirar a roupa, já que elas estão de meia. Há duas horas eu também vou ficar de meia. Olha, ela veio de meia bonitinha. A minha meia é bonitinha, ó. Toda chomeguinha, né? Toda fofoquinha, assim, ó. Ó, que fofinha. Ó, meu pé não é feio de meia, tá, gente? Ah, vocês fazem a curvinha do pé bonitinha aqui, ó. Ó. Que os podolatas curtem também. Ah, sei lá. Curvinha do pé. E nunca te pediram pra mandar enviar a meia com chulé, essas coisas assim? Não, já pediram pra comprar a minha calcinha usada. E você vendeu? Porque sabe que eu nunca tive disposição. Eu nunca tive disposição pra ir até o correio pra enviar a calcinha. Calcinha que você paga 30 reais, tu vende por 300? Tá bom demais, véi. Então, mulher, eu não tive ainda a paciência pra ir até o correio despachar a calcinha. É só por isso que eu não vendia ainda. Mas tu vende na hora que você tá com o boy. Ah, entendi. Aí precisa sair com o boy, hein? Porque ele vai tirar a tua calcinha, ele vai sentir o cheirinho na hora, porque até chegar nele o cheirinho já saiu. Você é muito empreendedora mesmo, hein? Você aproveita o roletão, você vai lá, ganha o cachê, você grava o vídeo pra botar no Uniface, você vende a calcinha, daqui a pouco você tá vendendo a meia também. Tu quer ver o vídeo que eu gravei hoje? Ai, eu quero, você vai mostrar, viu? Meu Deus! Vou mostrar pra você, tá? Gente do céu. Valeu a pena, você espera, hein? Valeu a pena, você espera aí, povo. Olha, a luz tá bonita, hein? A luz lá do Astúrias. Olha a propaganda, a gente já fez três comerciais aqui hoje. Se eles forem espertos, eles vão pegar. Quer ver? Daqui a pouco vai chegar mais um, quer ver? Mais um. Mais um. Olha, tava depiladinho. Lindo, olha que pau gostoso, que pau bonito. Gente, ela chupou com vontade, hein? Olha, e ainda olha pra câmera. Lógico. Olha. Gosta. Não fala nome. Eu conheço ele. Lógico que você conhece. Olha que delícia. Caramba! Se eu tivesse um pau gozado, olha só. Ele quase, viu? A hora que ele saiu daí, ele só pediu, esperou as duas chegar e deu duas, três mexidinhas e já era. Olha isso. Olha isso. As duas disputando. Que delícia. Eu vou te mostrar o outro. Morro de inveja de mim agora. Ganhou um beijo da Márcia e aí eu tô vendo... Na piscininha. Piscininha, amor. Olha, tava com a marquinha dos biquíni mesmo. Ela não mentiu. Ela tá irada. A marquinha dela tá em dia, filha. Sem contar o corpo, né? Gente! Sem contar o corpo da bicha que é... As duas caras desfadinhas. Elas curtiram. Dá pra ver a cara que elas estavam felizes. Tu vai ver o que eu vou fazer ali daqui a pouco. Ai, meu Deus. A galera deve estar aí saivando, querendo ver também. Vocês vão ter que assinar o meu close e o OnlyFans dela. Só que eu não posso falar quem ela é, né? É. Mas assina o close da Márcia que vai saber quem é. Assina o meu close, é. Gente, mas esse rolê rendeu, hein? Se, tipo, o sessor de noite até... A gente ficou quatro horas. Nossa, que popozão. Não, a bunda dela é escuronal. Tá irada. Ah, mas é outra coisa ficar com uma mulher que gosta também, né? Uhum. Essas mulheres que fingem, não. Nada, Fia, que fingir. Olha o que eu vou fazer com ela agora. Olha aí. Gente! Ah! Tô dando pra ladinha, gente. Márcia do céu. Você sempre vai me dar água na boca? O que é isso? Você tá me provocando, Márcia. Você não pode isso. Mexer com os meus sentimentos dessa forma. O problema é que o câmera ficou animado e ele cortou antes da hora, entendeu? Cortou na primeira linguada. Eu vi, tipo, não, para tudo, deixa eu. Ele cortou na primeira linguada. Falou, não, chega, chega, chega. Só que a gente vai se reunir essa semana e vamos fazer um bem feito. Aguarde, cenas dos próximos. Gente, tudo isso vai estar lá no close, então. Tudo isso vai estar no meu close. Olha, e aí, para assinar, tem que, tipo, entrar em contato com você no Insta? Não. É só entrar. Deve ser. Acho que no meu Insta tem o link. Ah! Que tu entra e assina. Sim, sim, aqueceu aqui embaixo, viu? Não queria dizer nada. Olha, e vai ter um vídeo completinho desse aí. Esse aí foi só o Esquenta, que tu já ficou animada, imagina. Quem sabe rola um filme nosso lá, hein? Olha, gente, propor isso aí, ó. Podemos fazer um filmezinho com conteúdo aí, ó. Vamos fazer um conteúdozinho aí para os nossos... Entendeu? Histórico aí. Porque, um exemplo, essa nova forma de ganhar dinheiro é assim, é de invenções e é de trocas, né? Gravo com você, eu divulgo no meu. Aí a gente grava uma cena diferente, você divulga no seu. Sim, exatamente. Exatamente. Porque o que a gente vai fazer? Eu já tenho vídeo meu lá me masturbando, já tenho vídeo meu lá com vibradora, eu já tenho vídeo meu só dançando, eu tenho vídeo meu... Aí chega uma hora que você fala assim, e aí, o que eu faço agora? Tem foto. E mesmo assim não agrada a gente, pelo amor de Deus. Tem close friends que não tem nada disso, é só foto com caneca de café. O meu ainda tem coisa bem, sabe? E ainda tem gente que, ai, não gostei. Ah, mas sempre tem, assim. Não, entre de cem, um. Sempre tem um, né? Por que sempre tem aquele um? Ah, sempre tem. Feijãozinho podre lá no meio do saco. Ah, eu não sei o que acontece, mas sempre tem o que vai reclamar. Incrível. Pior ainda é quando não assina e reclama, né? Tipo... Não, é aquele que não te segue e te critica, né? Fala, meu. Quer me criticar, pelo menos, aumente meus seguidores, né? Seja mais um a seguir. É complicado. Nossa, mas muito bom o conteúdo, gente. Recomendo. Que bom que eu tive aqui a minha amostrinha, né? Podia mostrar só um trechinho pra ela, mas não pode. Não, não pode. Desculpa, gente. Não pode aqui no YouTube, não pode. Mas... Não, eu falei. Se pudesse, né? Poderia mostrar um trechinho, mas não pode. E é verdade, tá, gente? O que eu mostrei pra lá é real. Não foi pirula, não. É... Deu pra ver que ali... É, de verdade. O bicho pegou, o bicho pegou. O bicho pegou. Mas eu tenho uns videozinhos meus bem quentinhos lá, assim, de... Porra na cara. Não! Mas tem que ser. Aí tem gente que fala assim, ah, mas você tá fazendo filmes assim, né? Que eu faço com fãs que me contratam, né? E a gente aproveita. O New York é o agradável. Então, assim, se você quer sair comigo, se você aceitar pagar o valor, né? Que é o acordado. Você pode fazer um videozinho comigo sem mostrar a sua cara e ainda ficar com o vídeo, né? Tipo... Ah, recordação. Um dia pra mostrar lá pro neto, ó. Aqui, ó, eu vi. É, porque numa parte pode pegar... Faz um vídeo sem mostrar a cara pra eu usar e faz um outro videozinho mostrando a sua cara pra mostrar que é você, né? Pra você não ter que mostrar o pau pros amigos. Falar, é o meu pau que tá aqui, pô. Entendeu? Porque se você filmar só daqui pra baixo, assim, né? Aí o amigo vai falar, tá, mas como que você prova que esse pau é teu? Isso é verdade. Aí vai ter que mostrar, ó. Vem cá, deixa tudo. Eu te mostro. Eu vou ali no banheiro que eu te mostro. Que eu te mostro. Então, não, né? Tu faz o videozinho meio que completinho, se mostrando a sua carinha e tal, né? Olha, lindo. Isso aí já é algo que só dá pra mostrar no Close Friends mesmo, né? Que o OnlyFans tem uma parada bem chata, assim, que tem que... O Only não dá? Você tem que registrar a pessoa lá como seu parceiro. Aí tem que... Ele teria que se não contratar, a não ser que ele tenha uma conta no OnlyFans também. É, como eu não tenho... Mas, pô, poderia facilitar esse lado aí, porque a OnlyFans é mais... Mais simples de manusear, eu acho. Como não sou eu que cuido, né? Eu não sei nem te dizer se o outro é difícil ou não. Eu tenho uma equipe que cuida lá pra mim, porque eu não tenho muita paciência também. Você só faz a parte boa, né? Eu só produzo. A linguinha tá bem treinada ali. A língua tá afiada. E aí? É isso aí. Você já gravou com o Kid Begala? Você chegou a gravar com... E aí? Como é que foi? Eu acho que é mais fácil gravar com ele do que a rola fina e com o Pedro. É, rola fina é o problema. Sabe por quê? Porque ele tem aquela rola daquele tamanho que quase que ele chupa a própria rola, né? Se ele quisesse, ele já pagou o Big Mac. O Big Mac parece que ele chupa a própria rola, né? Nunca vi, é? Desde que o Big Mac faz isso aqui e ele chupa a própria rola. Não sei se é verdade. Nunca fiquei com o Big Mac. É, já contrastei nem com o Big Mac. Então, mas... Buraco fundo, hein, amiga? Fia, fiz anal ainda, Fia. Jura? Ah, então o pum passa que tu nem sente. Meu Deus. Estamos voltando pra bosta. Calma que o caminho tá indo pra bosta. É estratégia pra ganhar um beijo seu. Tá vendo? Tá aumentando aí a visão de gostos ou tá diminuindo? Porque se tiver diminuindo, a gente para, a gente tá com o assunto. Ai, gente. A galera não tá mandando pergunta aí, não? Pra gente continuar ou a gente encerra por aqui? Já tá bom, gente? Tá legal já? Poder me encerrar? É isso mesmo, produção? Ai, gente. Então, aí o Kid é fácil de gravar porque ele não endurece muito, né? Então não tem aquela coisa... É, mas tipo, eu não faria anal com Kid, por exemplo. Não, eu não fiz anal com Kid. Ah, meu... Eu não tenho coragem de fazer anal com Kid. Não, meu buraquinho ainda tá apertadinho, vai. Não, toma! Tá apertadinho ainda. Dependendo do tamanho, ainda entra apertadinho, vai. A pessoa tá brincando que virou uma foda guiada aqui agora. Tá vendo? Não, ainda é quase. É um começo de um relacionamento, viu? É. Falei, pode ser que chegue aquela que me acabe assim. Eu falei, chega de rola. Vamos só pra bucetinha. Ai, gente, sensacional. Meu Deus do céu. É, mas eles podem ficar esperando, né? A maior a gente fazer o nosso vídeo, né? Ó, vocês querem um vídeo meu e da Márcia aí, ó? O que vocês acham da ideia? Manda a Pix! Manda a Pix que a gente faz um vídeo. Você tem o privilégio também de receber em primeira mão aí. É, é, é. Primeira mão? A gente faz chamada de vídeo, deixa você ver. Mas, aliás... O maior Pix que chegar, assiste a gente filmar. Ó! Ó! Boa, hein? Boa ideia, hein? Boa! Se você quiser conhecer lá o câmera também, a gente faz um showzinho lá, juntas. Ó, ó! Câmera privê. Ah, já ouvi falar, mas eu nunca fiz. Como que é? É, você abre uma sala lá e transmite via webcam. E os caras vão pagando por minuto. Aí, nesse caso, quando é show com outras meninas... Quando você falou aí trans, eu achei que era transar, né? Transmite. Você pode fazer de tudo, transmite, mas aí a gente só vai pedindo presentinhos, entendeu? Porque além do minuto que vai sendo descontado, você... Ah, então, portanto, agora a gente faz tal coisa. Portanto, não vai tal coisa. Cara, quem dá mais? É, tipo... Que legal! Quem dá mais? Sempre isso aí. E aí, aproveita e já grava ao mesmo tempo. Já deixa o Pix online lá? É! O Pix é esse! Hoje em dia, com o Pix, tudo ficou facilitado, né? Nossa, não é? O Pix facilitou demais a vida da gente. Não precisa nem de xerecar demais. Mas eu tô pensando nesse cara aí. Olha, o cara tem bala na agulha esse aí, hein? Pra tá com duas gatas que nem vocês ali naquele... Primeiro que ele ia pegar um motel bom, né? Ah, eu adoro aquele motel. Aí, com mais duas gatíssimas... Que não cobram barato. O cara tem bala na agulha esse aí. E tu viu a rola? Também, tem rola boa, olha aí. O abdômen, então, nem se fala. Tem caras que nascem com sorte, né? Mas ele é abdômen definido, ele não é trincado, tá? Não é aquele homem... Não acho bonito o homem ogro. Rato de academia. Não acho bonito. Porque eles levam você pro motel, bota um de quatro e ficam se comendo no espelho. Isso é o O, realmente. Juro por Deus, gente. Pelo amor de Deus. Homens que são bombados, não façam isso. Eu falo sempre na entrevista, porque é horrível isso, mas quem nunca assistiu uma entrevista? Minha? Eu fui pro motel uma vez com um cara e ela já tá correndo. Sabe por que eu tô falando de bombada? Ela tá correndo. Eu fui pro motel com o cara, o cara... Pensa no cara, filha. Brasão e tal. O cara me leva pro motel, o cara pegou um quarto que tinha espelho no teto, espelho nas paredes. O motel mais espelhado que eu fui na minha vida. O cara me colocou de quatro e ele fazia assim, ó. Mostra em mim, Marcia, mostra em mim aí. Como é que fazia? Tá grande, vai de uma vez. Mostra em mim. Ah, ela de quatro. Beleza. Aí o cara fazia assim. Que base. Olhando pra espelho, né? Aí, eu olhei pra trás. Olha pra trás, olha pra mim. Ei, você vai me comer ou você vai se comer? Se você gosta de comer, eu vou embora. Aí ele, ai, eu vou te comer. Mas assim, eu só olhando pra ele, ele fala, ah, me coupe, vai. Que bom deitei. Eu tô... Pera que eu não tenho rolo, se eu tiver... Não fui eu, ainda bem que eu não fui eu. Mas tá fechado. Ainda bem que não fui eu. Ainda bem que não foi a taça comer. Mas no meio de uma foda, isso pode acontecer e é permitido. Isso acontece, tá, gente? Tudo voltando ao normal aqui. Ela tem uma cinturinha gostosa de pegar, né? Se eu fosse homem, ia te acabar agora. Mas é sério. É horrível. Você tá ali de quatro, não tá sentindo porra nenhuma. Aí tu olha pra trás, o cara tá assim. Se comendo. Falei, meu, qual é? Broxante, broxante. E a gente que faz filme, sempre aparece os caras, né? Com aquela pira de tipo assim. Nossa! O cara quer bancar o ator, né? Não! Os caras quando saem comigo... Vou acabar com você! Não, ou assim, vem cá. A gente vai sair, mas vai ser igual nos filmes. Eu falo, beleza, se você for igual o ator... Concorda? É, claro. Porque ali na cena nem é muita parte da gente. É a parte do ator. Então, beleza, se você for igual o ator, a cena vai sair igual. A gente se compromete com a mamada, quando a gente tá em cima sentando, que a gente aguenta a perninha ainda, né? Eu sou muito boa na punheta, filha. Eu bato uma punheta e como ninguém. Olha! Eu bato melhor que muito homem. É sério. Eu sei, porque já teve homem que falou, cara, você bate melhor que eu. Olha, caralho! Aulas! Eu sou boa na punhetinha. Aulas! Eu sou boa no boquete e na punhetinha eu sou boa, filha. No boquete parece que eu não tenho dente, parece que eu tiro a dentadura também. Maravilhosa! Não parece não, eu falo, cara, fecha os olhos, né? Se fecha os olhos eu tiro a dentadura, entendeu? Quando eu falo que ele pode abrir, eu já coloquei de volta. Babadinha, assim, sabe? Você não é aquela babadinha que você dá aquela cuspida, assim, na cabeça. Você fala, ai, tá lindo agora. Nossa, agora os caras estão todos de pau duro nesse momento, só ouvindo o áudio. Ah, mas pode bater uma e pensar na gente, né? Imagina, eles devem estar imaginando você de quatro, sabe? Tipo, mesmo. Não tem problema, pode imaginar. Pode. Tá tudo certo. Mas aí quando o cara pergunta, né? Ai, mas vai ser igual nos filmes? Vai. Se você for igual ao ator. Se você tiver a mesma disposição. Vai ser igualzinho. E aí, o cara comparece ou ele foge nesse momento? Não, ele acha que vai ser igual, mas chega na hora, ele vê que não tem como. A dor sentada morreu. Ele vê que não tem como. É, porque se ele for fazer igual o ator, ele não aguenta. Isso fala os champanhas da hora. Não aguenta. Não aguenta. Eu sempre acho que muito fala, pouco faz. Esse cara aí que... É, eu faço. É bem. Desce isso. Vou te deixar assim. Vou te deixar chato. Vou te partir no meio. Muito fala, pouco faz. Vou te rachar no meio. Você vai ficar de pé na bamba. Eu falo, oi? Pera na bamba onde? É o cara que fala que paga muito, não paga porra nenhuma. É o cara que vai te dar tudo, não te dá porra nenhuma. Nem porra ele dá, né? É o cara do pau fino. Ela só fala no pau do pau fino. Ela tem trauma. Ela tem trauma com o cara do pau fino. Aliás, esse cara do pau fino, ele deve estar muito traumatizado. Ele sabe que ele saiu com ela. E toda vez que ela tem uma oportunidade no prosa, ela fala do pau fino. Então, ele tá, tipo assim, arrasado. Cuidado, Fernanda. Daqui a pouco o cara tá ali em cima da ponte, querendo se jogar. Querendo se matar. E eu vou me matar, porque ela falou que eu tenho pau fino. Mas, galera, vamos deixar bem claro aqui, tá? Não é o problema de pau pequeno. É o problema de pau fino e muito comprido. É, é específico. Parece pau de touro, que é fino e comprido. Aquela coisa assim. Daí, pelo amor de Deus, parece que vai sair aqui na garganta da gente. Assim, é horrível. Eu não tenho problema com pau pequeno. Eu não tenho. Nem um mesmo. Nem aquele que você olhou lá e... Ah, não. Esse... Não, mas daí é um grelo, né? Esse era um grelo. Esse era um grelo. Esse não... Nem contava como pau. Dá pra chamar de grelo. O grelo que eu chupei hoje à tarde era maior que o pau. É, aí... Não, era quase o mesmo tamanho, vai. Era quase o mesmo tamanho. Soca. E é... É, não tem. Mas vai, você vai achar, tá? Sem falar o sobrenome, hein? Cleozinha, hein? Orra! Nham, 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 nham. Delícia! Sensacional, gente. Sensacional. É, muito bom. Mas você tem cara, tem jeito de quem tem uma buceta bem cheirazinha também. Hum... Será? Tem jeito. O quê? Vamos finalizar o programa. Ou, ou... Não, saindo daqui eu posso fazer o teste, né? Entendeu? Porque esse tempo todo sentado. Se ainda tiver cheirosa... É, é, é. Realmente. Faço um lenço. Pra garantir, né? Deixa eu dar um banho antes, mas... Faço um lenço. Que nem os homens chegam e lavem o pau na pia. Deixa eu dar pra só. Tá mais sério. É que a alma do negócio, né, gente? É o banhinho, né? É. Por favor. Ninguém merece chupar pau sujo. Nem buceta suja, né? Suja. Suja! Cheguei até... Cheguei até a fazer um trava-língua aqui. Eu também. Já tô enrolando toda a língua aqui. Não, mas realmente. Ninguém merece. Nada sujo. Boca com mau hálito. Ninguém merece. A alma do negócio é a higiene. É, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. É o perfuminho importado. Não tiver perfume importado, pelo menos bem lavado, né? Bem lavado. A gente já aceita. Bem lavado, é. Mas quem tem dinheiro pra pagar pra sair com a gente, tem perfume importado. Ah, com certeza. Com certeza. Nem que seja importado do Paraguai, mas tem. Aliás, você tem um perfume preferido aí? De masculino? Ou não? Masculino? E agora o One Million? Que agora o Amarada vai tudo... Sei lá, o One Million é bom. Ah, tem o Dior. Tem uns da Dior. Tem um Dior, inclusive, que eu tenho em casa, o Salvage, que eu gosto. Ah, tem vários bons. E você, que você gosta de usar pra galera que quer te presentear e manda amigos? Eu não compro perfume. Eu ganho. Eu ganho. Você gosta mais de perfume doce? Eu não gosto de perfume doce. Aqueles doces assim... Não gosto. Eu acho enjoativo. Eu tenho o Lady Million. Eu tenho o Carolina Herrera. Eu tenho o Búlgari. Eu tenho um outro da Yves Saint Laurent, que eu ganhei tem pouco tempo, inclusive. É aquele que tem o Saltinho? O do Saltinho é da Carolina Herrera. Ah, esse. É, o sapatinho. É. E eu ganhei um Lady Million agora esses dias, que o meu tava acabando. Eu ganhei um esse dia. Tá na caixinha ainda lá em casa. Olha! Chega pro Correio, viu? Pode mandar. Manda mimos. Eu não compro perfume mesmo. É sério. Eu ganho. Ah, maravilha, hein? É. Eu tenho vários. Tenho vários em casa, que agora eu não lembro o nome. Tem um outro que é tipo uma estrela assim, mas eu não lembro o nome dele. O que que foi? Não é pro pobre assalariado, não, hein? Puta que pariu, meu sonho ficou mais distante. Mas a gente nem falou preço ainda. É que tu falou, né? Do cara sair com duas ainda naquele motel. Dá pra parcelar, sei lá. Não. 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 Se o motel aceitar parcelado, aí tudo bem, né? Vocês não gostam de sexo? Mete o louco. Gostam de dinheiro? Não. A gente... O new útil é agradável, né, Márcia? Gosta só de rola. É, homem que gosta de rola, pra não falar a palavra feia que eles falam, né? Mulher gosta de dinheiro também. Fino é o famoso espeto de churrasco, só catuca. Por aí. Por aí. Tá? Pode só dar uma... Uma... Uma palhinha aí do que a galera tá comentando no chat. Mas... Ah, gente, eu amei, porque a gente tá super... Eu tô vendo nessa imagem aqui, a gente tá super à vontade, tipo, né? As duas aqui, assim, de meio no sofá e tal. Você tá assistindo aí? Porque eu não tô vendo. Não tô vendo. É, porque eu fui ver, dar uma sondada no chat, já que vocês estão aqui, ó. Márcia, sabe por que eles não vão... Tem mensagem no chat? Então, agora eu posso... Quer dizer, no site, porque agora eu posso falar mal, então. Como que vocês vão aqui sair com as duas, se você não nem investe... Nem coragem de mandar mensagem, tem? Uma mensagem no chat. Tem muita gente olhando? Não precisa falar alguma coisa, mas tem muita visualização ou não tem ninguém olhando? Tem, tá bom. Tem, tem mais. Claro que tem, pô. Tá bem bom aqui a visualização. Quantos seguidores você tem? Quantos seguidores eu tenho no Instagram? Não, lá no YouTube. No YouTube a gente tá com 94... Passando dos 94 mil. É. Aliás, aproveita e se inscreve no canal, que a gente quer chegar no 100K logo, né? Pra ver se ganha essa plaquinha aí do 100K. Tem plaquinha? Ó, 94,3 mil seguidores a gente tem atualmente no Prosa Guiada. É. Quando alguém atinge a marca dos 100 mil inscritos, aí eles... Aí ganham uma plaquinha do YouTube. Olha! É. Então... Que chique. Prosa Guiada, dia 11 de maio, faz um ano. Aproveita e manda aí um... Manda não, inscreva-se no canal. Ó, a minha dicção já não tá mais boa, Márcia. Já estou alcoolizada. E é muito feliz porque eu ganhei um beijo seu hoje e você elogiou minha cinturinha, então... É. Mostrou uns vídeos pra mim. Ela era assim, se o corquinho tivesse igual, eu já tava só de calcinha aqui. Quem fala com esse popozão aí, toda vez que ela puxava a calça jeans, eu ficava... Caralho! É que a calça enaltece o corpo da mulher, né? A calça jeans, né? A calça jeans justinha, né? É, ela enaltece, ela dá uma... Valorizada, né? Lógico. Ela levanta... É igual o sutiã, levanta os caídos, né? É, filha, ela dá uma arrumadinha. É, mas eu acho que... Rendeu esse papo, né? Rendeu. Márcia, eu amei. Eu tô sem assunto agora. Não, vamos, eu já tô até... Eu tô sem condições de trocar muita ideia. Não, eu tô sem assunto e já que ninguém quer mandar perguntas e nem pix, né? Vamos... Vamos... Vamos pujar. Vamos sair, vamos pujar pra nós duas aí. Vamos lá comer. Vamos continuar o nosso rolê aqui sozinhas, então. Mas a gente queria agradecer. Viu, ó, agradecer muito vocês que acompanharam essa prosa até aqui. Agradecer a Márcia que dispôs do tempo tão valioso dela, tá, gente? Pra tá aqui. É. Né? Olha aí, ó. Mas valeu muito a pena. Adorei você, é super expressiva. Adorei a forma como você usou o nosso sofá. Nunca foi tão bem utilizado antes. Maravilhoso. Deu pra ver que você sentiu a vontade mesmo. É, eu acho que pelo tanto que ela tá elogiando, acho que ela vai me mandar um sofá desse presente pra mim lá em casa. Eu te dou o endereço. Se é patrocínio, pode falar pro patrocinador que eu divulgo. Fala, ó. Se é patrocínio, for patrocínio, manda pra ela que ela divulga teu sofá. Ou a gente pode leiloar esse sofá também, fazer uma propaganda. Olha, aqui a Márcia... Alguém quer me dar de presente esse sofá? Também pode ser. Manda pix. E aí a gente compra... Mas tem que ser o dobro do valor que a gente vai dar pra ela. A gente tem que comprar um novo pra prosa. Então tem que ser um... É verdade. O valor dobrado, né? Quanto que custa um sofá desse? Uns 5 mil? Sabe que eu nem sei. Nem sei quanto que custa, porque não... Ele é lindão e confortável. Não fui eu que comprei, então, né? Obrigada, isso desflou. Mas aí tem que ser o jogo. O jogo aqui, ó. Não pode ser um só. Ah, é verdade, né? Lógico. E tem mais um que tá escondido lá. Escondido não, mas que não come aqui no cenário. É, eu imaginei que tivesse mais um, né? O papizinho, né? Exatamente. Imagina, você é um sofá de princesa, pô. Você tá super confortável nele. Obrigada, Márcia. Você tem algum recado aí que você quer dar pra galera que tá nos ressustindo aí até agora? Onde te seguir? A gente deixou o Instagram dela aqui na descrição. Então, segue lá. Se quiser conferir o que eu conferi aqui. E olha o que eu conferi, só uma palhinha do Close Friends. É, mas aí não vai pro Insta, né? Vai pro CF. Vai ter que assinar o Close Friends pra ver. Mas no Insta tem um link, né? Pro Close. No Insta tem um link pro Close. É. Então, fica a dica aí, ó. Segue aí. Eu sou uma pessoa muito verdadeira. Muito, 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 muito. Eu sou daquela da opinião, assim, ó. Não critique ninguém se você não quer ser criticado, né? A que se faz é que se paga. Então, assim, quer me seguir? Gosta do meu trabalho? Pode me seguir. É sempre bem-vindo. Onde me encontrar? Pode pedir pra bater uma foto. Que eu nunca me neguei a bater uma foto. É, que eu acho que se a pessoa gosta dos outros. Quem somos nós sem os seguidores? Sem os fãs? Sem as pessoas que gostam de você? Somos ninguém. É verdade. Somos pessoas comuns, né? Porque a gente não é nada de especial. Mas, aos olhos de quem é fã, acha que a gente é maioral. A gente não é maioral. A gente é igual, só que é conhecido, né? Tipo, você me conhece e eu não te conheço, né? Tipo, um exemplo, assim. Então, eu trato todo mundo... Eu falo que eu quero ser... Eu trato como eu quero ser tratada. Primeiro, com carinho, respeito e educação. Caso essa reciprocidade não venha do lado de lá, aí a gente muda o jeito de tratar. Mas, por enquanto, é com isso que eu trato. Então, seja sempre bem-vindo na minha rede social. Seja bem-vindo em qualquer evento que eu esteja fazendo presença VIP. Pode vir falar comigo. Não precisa ter medo. A gente tem medo de chegar na gente, né? Manda mensagem depois. Nossa, eu te encontrei em tal lugar. Fiquei... Eu vi... Não, já recebi muita mensagem. Nossa, eu passei por você no shopping hoje à tarde. Mas por que não veio falar comigo? Sabe? Pode vir. Tá acompanhado da esposa? Não tem problema. Eu sei respeitar as pessoas. E eu falo que, muitas das vezes, assim, mulher inteligente é minha amiga. Porque marido de amiga minha é igual pirulito, filha. Eu só chupo na brancada. Tinha que fechar com chave de ouro, né? Amei. Amei. Galerinha, então, assim, ó. Muito obrigada. Te amei também. Amei as meninas. Tirando essa safada que foi embora e voltando agora. Mas tudo bem. Amei. Muito obrigada. Pode chamar mais vezes. Opa! Quando eu vier a São Paulo, eu vou te avisar. Eu vou falar, e aí? Quem tá de convidado hoje que eu vou encher o saco? Boa, boa. Pode vir, véi. Muito legal. Tô aqui, não tô com vontade de ir embora, não. Mas, assim... A gente pode desligar os... Desligar o microfone, não, né? Fazer de conta que não tá gravando. Tirar o microfone aí, então... Ai. Então, foi muito legal, né? Cara, espero que... Será que a galera... É assim que é o... O pós-prosa, tá, gente? Só... É assim, né? É sempre assim. Aí, tipo, deixar assim, aí... Aí, tá de boa. A gente não tá com a obrigação de gravar assim. Será que a galera curtiu? Será que... Será? A gente vai ter muitos views lá. Tomara, né? Comentário bom, né? Comentário legal. Construtivo. Imagina vir só comentário assim. Ah! Porcaria! Conversa chata! Duas mulheres pegando lá. Oh, cara, a gente adora. Meu cu pra vocês. Beijo! Obrigada por estar até aqui no programa. Tchau, gente. Ai, meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Me acorda amanhã, tá? Ah, não pode bater. Ela não gosta que bata, viu, gente? Não gosta que bata. Ah, você pode. Eu posso? Aê! Ai, delícia. Eu sabia que ia bater, entendeu? Eu não gosto quando eu não sei. Ah, tá. Então, até o próximo Prosa Guiada. Até. Tchau.